Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia Wellington! Seja bem-vindo! Bom dia, meus amores e minhas amoras! Como estão vocês nessa manhã? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma livezinha da nervosinha que é todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Cheguei um pouquinho atrasada, mas vocês já estão acostumados comigo, né? Obrigada, Rodrigo Honorato que já chegou mandando os top dos compartilhamentos! Obrigada, Rodrigo! Tudo bem? Eu estou ótima! Wellington está bem, muito bem! Obrigada por perguntar! Bom dia pra você, Caterine! Como é que você está, Madera? Tranquila? Deixa eu só subir aqui o chat rapidinho! Oi, Juan e Aloysio! Oi, Rose! Oi, Vitinho! Vitinho da RTX, mas que está sem memória! Fala, Vitinho! Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir a nervosinha de boa aí? Tranquilidade! Ricardo Alvo quer que tu não me chama de menino não! Que tu vai me pagar, danado! Fernando Luiz já está compartilhando! Bom dia, Fernando! Bom dia, Emanuel! Eita, menino! Deixa de falar assim, rapaz! E aí, Juan! Tá bom todo? Deixa eu subir esse negócio! Pronto! Perdeu, né? Ai, o Vitinho perdeu a memória, rapaz! Danada aí, o Vitinho! É, meu! Por que eu tô com um monte de paz na aberta, gente? Deixa eu só tirar uma aqui! Fechar esse negócio aqui, ó! Fechar! Tava com duas negócios abertas! Oi, Mike! Bom dia! Estou ótima também, Caterine! Obrigada! Obrigada! Obrigada por perguntar, Modera! E aí, Claudine! Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tô todo mundo me ouvindo direitinho aí, arrochado! Do estilo assim! Tranquilo! Então vamos pra frente, né? Bora pra frente que eu já tô aqui! Não sei porque parece que tá chovendo aqui no jogo! Mas não tá não, hein? Eita, nós! Vamos lá, então, né? Vamos lá! Carga de hoje aí, gente! É a carga de Rolotrem, tá? Com esses pneus gigantes! Mostro pra vocês! Essa é uma carga verde pela WG3D Mods! O nosso caminhão aí é o Mercedes também pro WG3D Mods! O mapa é o Eldorado, beleza? Bora, então! E aí, Fernando! Bom dia, meu queridíssimo! Bom dia, Marcos Almeida! Bom dia, Kaique! Meu microfone tá ao contrário, mas... Tudo bem! Eita! Minha voz tá muito alta, gente! Que que é isso aí, moleque? Fala, Júnior! Bom dia, meu queridíssimo! Acontece! Talvez seu aplicativo não estava atualizado também, tá bom? O caminhão hoje tá grandão, você tá vendo? Tá top demais, hein? Fala, Mike! Como é que vocês estão, meu queridíssimo? Tranquilidade! Olha o tamanho desses pneus, gente! Isso aqui é pneu daqueles caminhões lá de mineração, tá? Eu esqueci como é o nome, né? Na verdade, eu esqueci como é o nome do caminhão. Não sei se fala caminhão de mineração, não sei não! Aquele negócio lá gigante que tem nas minerações, sabe? Que tem uns pneus maiores do que o caminhão... Entendeu? É aquele negócio lá, aquela máquina lá! Ai, ai! Oi, Pablo! Tudo bem? Salve, salve, Robert de Freitas! Você que tá aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo! Estou todos os dias jogando eroturica a partir das 8 horas da manhã, né? Sempre um pouquinho atrasada, mas eu já consegui lembrar da aula, né? Ai, Caterina! Ainda bem que o Leandro me lembrou, viu? O Leandro ligou pra mim hoje de manhã pra eu lembrar da aula! Jesus! Muita noite! É mesmo! Estou tudo bem! Acontece, meu bem! Mas vai tudo certo, tá? Confia! Agora já melhorou? Que bom, né? Que bom! Vocês estão ouvindo o caminhão? Não, né? Nem eu! Deixa eu aumentar o real de som aqui nesse negócio que tá muito baixo, né, gente? Oxe, meu! Deixa eu abrir o mix de som! Aumentar o real de som do Eurotrack, né? Deixa eu só conseguir aqui também... 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi! Validando ali minha cara no aplicativo! Agora bora! Ainda tá muito baixo, né? E aí caiu o Toniato, meu amor! Salve, Dona da Chovy! Chegou o Dona da Chovy aí, o Toniato! Vamos, Toniato! Tá bom todo? Fala, Juan! Eu acho que agora dá pra ouvir, né? Dá uma olhadinha! Fala, Leonardo! Bom dia, Leonardo! Tudo bem com você, queridíssimo? Olha o Leandro chegando aí! Boa noite o quê, menino? É bom dia? Que negócio é esse aí, rapaz? Boa noite! Nós vamos primeiro pro bom dia, né? Boa noite ainda não! Tá longe ainda! Eu tô amanhecendo agora, agora que são 8h21, né? Nossa Senhora! Passa rápido! Hoje é dia daquele jeito, né? Ô Caio, eu tô ótima, meu bem! Tô boa toda! Tô tranquila! Fala, Moisés! Tá baixo o som do caminhão? Mas se agora tiver baixo, então não vai dar pra subir mais não, viu? Tá danado! José Silva, bom dia! Seja bem-vindo! Tudo bem, meu amor? Chega mais! Agora eu quero saber da Modera, né, gente? Se a Modera tá ouvindo tudo direitinho aí! E você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo! Todo mundo pode vir conversar comigo se tiver afim, tá? Se quiser ficar só olhando pra minha cara, não tem problema não! Pode ficar também só olhando! Ai, ai! Fala, meu querido José Silva! Tu tá bom todo, José? Me diz como é que você está! Tá tranquilo! Eu não tô brava não, Leandro! Eu tô bem de boa, né, meu bem? Eu tô ótima! Na verdade, eu estou muito bem! Eu, assim, poderia... Ai... Ah... Bom... Eu tô um pouco preocupada com a pessoa, mas fora isso, eu estou ótima! Aqui mesmo, eu estou muito bem! Oi, Fábio Alcântara! Tudo bem? Chega mais ali, ó! O José Silva, o Christian, que também tá chegando com a gente! Vamos que vamos, torrinha diferente! Você é novo aqui, né, Fernando? Ah, beleza! Daqui a pouco vai ter que sair de novo, é? Porque algumas... Ah... Nossa, Catarina, que explicação grande é essa, mulher! Eita, nois, gente! A Catarina mandou uma explicação gigante, sem problema, minha linda! Não se preocupe com isso, não, Catarina! É só você avisar ela que você vai, viu, danada! Oxi, meu! Tá só me olhando, Denis? Tá me achando bonita hoje? Como é que eu tô? Eu quase vim com meu vestido novo aí, gente! Só que aí eu deixei porque, assim, eu vou... Eu quero ir com o vestido na rua em vez de... É, enfim... Eu poderia ter vindo, mas eu disse, não! Não! Vou estrear ele na rua! Eu não tenho marido, não, Leandro! Tá? E mesmo que eu tivesse, meu queridíssimo! Vai, Antônio! Chega mais! Bora! Kiesk! É assim que fala? Jesus! Qual é a minha cor favorita? Eu gosto muito de rosa! É, em geral, minha cor favorita! Agora, a cor favorita que eu gosto de vir na live é amarelo! Mas aí eu tenho que comprar mais roupa amarela, né, gente? Minha roupa só toda... Bom dia, seu Agenoa! Como é que tá o senhor? Você tá vendo também desses pneus aqui? Não, né? Pneus de fusca não, menino! Que isso, seu Agenoa! O pneu hoje aqui é pneu de... Daquelas máquinas lá de mineração! Sei lá como é que chama aquelas máquinas, meu? Eu sei que é máquina de mineração, né? Vocês sabem qual é, né? Não? Nem eu! É uma máquina gigante! Ela tem uns pneus gigantão, tá? Eu tô levando aqui, deixa eu ver... Três... Nossa senhora! Quatro, oito... Dezesseis pneus? É isso mesmo? É isso mesmo! É isso mesmo, gente! Sem minhas contas... Comprei na cheinha esses pneus aqui, ô... O Caetoneato! Comprei esses pneus na cheinha, rapaz! Ai, minha doze senhora! Carlos Silva, meu querido, obrigada por seguir, tá? Se quiser ir, se tiver a vontade, quiser vir conversar um pouquinho com a nevoazinha, sinta-se à vontade e venha mesmo, viu? O que nós gosta aqui é de conversar, quanto mais conversa melhor é! Oxi! Mas, peraí, tu tá apaixonado, Leandro? Não se apaixone não, homem! Eu vou dizer pra você, eu não recomendo esse negócio de apaixonar não, viu? O negócio pode continuar meio sério aí! Fala, Moisés, tudo bem? Boa dia! Gente, eu só vou ver se eu tô... Eu tô sim, eu tô mutada aqui na aula, que vai que sei lá! Fala, Amy, bom dia, Hermeson! Que isso, caminhão? Sai do canto, meu filho! Ih, rapaz! Tá de brinquedo, né? Ih, minha nossa senhora! Catarina, você tá ouvindo tudo, minha filha? Fala aí pra nós, tu sabe que eu preciso que tu me avisa! Porque eu todo dia tô... Hoje eu vim com o microfone normal, né, gente? Eu vi minha voz, o outro ficou meio diferente mesmo, ficou... Mais fina, né? Pelo microfone do headset? Ficou mais fina! Fala, Elton! Bom dia! Com alegria! Fazia tempo que tu tá apaixonada? Eita, Demi! Tu apaixonada por quem, homem? Por vinte mulheres, né? De frente? Eita, danada, viu? Ai, Jesus! Rosas amarelas? Ah, eu... Eu... Eu queria um girassol logo, né? Eu acho lindo! E aí, Juan! Fala, Elton! Jaquesun, Gabriel! Obrigada por seguir também! Seja bem-vindo, meu amor! Vem aqui e converse comigo! Tudo bem com vocês? Vamos falar! Opa! Gilnei, meu queridíssimo! Ô, Gilnei! Mua! Obrigada de coração, Gilnei! Muito! Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera, meu queridíssimo aí! Agora fica melhor! Obrigada de coração aí, Gilnei! Por fortalecer a nervosinha com dez estrelinhas! Fortalece de montão! Inclusive, se você estiver aqui pela primeira vez e nunca mandou estrelinha, taca o dedo do botão das estrelas que fica aqui embaixo, por aqui mais ou menos, ó! E vê se vocês têm 75 estrelinhas graças pra mandar pra nervosa! Sem pagar nada, viu? Sem pagar nada! Não sei o que vocês queiram! Ai, Jesus! Só por mim mesmo! Sai fora, Denise! Sai fora, menino! Já falei pra vocês! Sai! Sai essa conversa aí, danado! E tua poesia? Cadê? Cadê essa poesia homem? Tu fez uma poesia aí e foi... Ah, não faz não! O Gabriel já chegou ali falando que me ama! Beleza, Gabriel! Mais um tentando me iludir, né, gente? Hoje não, viu? Hoje não, viu? Nessa escola aí, ó! Eu sou professora! Entendeu? Olá, Jason! Que tá chegando com a gente diretamente de Portugal! Já almoçou? Oi, Deita! Espero não! Vou sair! Fala pra gente, Jason! E aí, Anderson! Bom dia! Com alegria! Vem aqui! Vem com a nervosinha! Tá tudo ok! Então, Catrino! Coisa boa, viu? Não é todo dia que a gente acerta! Não! Tá dando pra ouvir o caminhão, a música, os negócios, tudinho! Não dá nada, gente! Ei, sua linda! Obrigada por compartilhar, maravilhosa! E aí, Gucci! Gucci, Gucci! Gucci, Gucci, cocotinha! Minha mãe falava assim quando era pra eu tomar algum remédio, alguma coisa que eu não queria! Ela vai! Vai! Vai, vai, Felicia! Gucci, Gucci, cocotinha! Nessa escola eu sou diretor! Right around! Aê! Diretor, né? Mas diretor não quer dizer que já foi professor, não! Então, assim, eu não sei! Na verdade eu não tô ligada, não é? Não! Por isso que eu falei professor! Porque diretor é diretor, né? É diretor, né? Né, professor? Ou você acordou com a sensação que o tempo está passando tão rápido? Tá mesmo, né? Uai! Tu percebeu agora? Eu falei, Caterine! Menina! Daqui a uns dias já é dezembro, graças a Deus! Eita, nós! Espero que dezembro chegue tão rápido assim que, ó! Eu pisco hoje aqui e já estamos em dezembro! Nossa Senhora! Fala, Marquinho! Ainda não! Aqui é doze... É, então! Já tá quase na hora então, né? Ô, Jackson! De qualquer jeito, seja muito bem-vindo! Se você quiser ativar as notificações aí, é só visitar a exclamação Notify, tá? Isso é pra todos vocês, gente! Exclamação Notify, vocês ativando as notificações da nervosinha, beleza? Aí todo dia de manhã aí... Sempre um pouco atrasada, mas eu chego... É... Com lives do Eurotrack, tá bom, gente? Outro dia eu era uma criança, agora vou... Nossa, o que é isso, Caterine? É assim, menina? Deixa disso! Se agenou, meu querido! Obrigada por compartilhar aí pra nervosinha, viu, seu danado? Obrigada, seu agenou! O senhor tá bem? Fala, Silécio! Eu já mostrei a carga pra vocês direitinho? Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui a carga, né, gente? Não sei se deu pra vocês verem... É uma carga bem bonita, tá? Esses pneus são pneus que estavam no jogo mesmo, e eu pedi pro... Pro WG3D Mods montar uma carga com eles aí pra mim, tá? Ficou lindo, né, gente? Até porque os pneus já são bem detalhados, bem bonitos... Com uma carga bem legal, olha isso, que lindo! Vocês gostaram da minha carga de hoje? Ah, inclusive, hoje tem carga nova, amanhã tem carga nova, e depois de amanhã também tem carga nova! Foram três cargas novas aí, ó, pra eu trazer aqui pra vocês, tá? Então, hoje, amanhã e depois de amanhã tem carga nova aí pra nós, tá? Quero vocês aqui todo dia pra ver minhas cargas novas! Oi, Fernando! Rosas são vermelhas, também tem amarelas, mas... Ai, Jesus, hein, seu Ageno! Tu vai me fazer voltar aqui pra ver esse teu poema, se não for bom, tu vai ver, seu Ageno! Peraí, rosas são vermelhas, também tem amarelas, mas não a rosa mais lindíssima que é minha amiga nervosinha! Ah, obrigada! Obrigada, seu Ageno! Obrigada! Seu Ageno, o senhor... É o senhor mesmo, viu? Obrigada! Oi, meu! Obrigada pelas elogios! Eu tô muito bonita com esse vestido! Que vestido, Silas? Esse aqui não é um vestido não, homem! Isso é uma blusa, rapaz! Mas hoje tarde eu vou estar de vestido, tá? Volto aqui na rua hoje mesmo, né? Aproveitar que chegou um vestido novo pra mim e já vou usar, né? Hoje tarde vai ter look novo! Pra ir pra rua, né? Eu quase vinha com um vestido novo hoje aqui na live, mas não! 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 Oi, Thalesmith! Tá bom todo, queridíssimo? Fala, Davi! Eita, que turminha abençoada! Simbora! Tamo junto e misturado, seu Ageno! É isso aí, meu queridíssimo! Fala, fala, hein! Fala, Carlos! Salve, Davi, José! Sejam todos bem-vindos, hein, gente! Obrigada a pessoa que tá dando aquele compartilhamento ali pra nós! O pessoal que tá deixando likezão! Obrigada mesmo, tá? Por ajudar aí de coração! O like de vocês e compartilhamento com certeza ajuda muito a nervosinha porque aí vocês vão estar compartilhando pra outras pessoas ou vai estar reagindo e aí vocês ajudam a aumentar o meu engajamento! Então, eu agradeço demais ao pessoal aí que tá nesse fortalecimento! Beleza? Sheila, como foi seu aniversário? Eu prometi... Eu prometi presente pra patroa Sheila e eu não esqueci não, tá danada! Eu não esqueci não, hein! Ai, moleque! Ontem, né, eu me envolvi tanto em estudar e fazer as coisas que eu acabei esquecendo o resto! É sério! O pessoal falou comigo ontem e eu respondi quem ontem? Ninguém! Pode perguntar o Leandro! Cadê o Leandro? Leandro mandou umas 15 mensagens e eu não respondi nenhuma! É isso, gente! Acho que eu respondi minha mãe, né? Até porque a mamãe não pode deixar de responder porque se não for ela me liga! Ela manda a polícia aqui em casa se eu não responder, entendeu? É isso! Ai, não tem muito o que fazer não, viu? Dessa vez você não comprar aquelas mini blusas? Meu bem, aquelas mini blusas, não comprei elas! Eu simplesmente passei a tesoura, entendeu? Foi isso! Mas eu já... Eu não tenho mais elas não! Eu doei tudo! Um monte de roupa velha que eu tenho aí, rapaz! Joguei tudo fora! Mentira! Eu doei tudo, né? Sua TV 4K só pega 4 canal? Ah, pelo menos você tem a TV, né? Eu não tenho TV não aqui em casa! Eu não tenho TV, não tenho sofá, não tenho rack, não tenho nada assim! Eu tenho... Pelo menos eu tenho a mesa, né? Uhum! Ah, não, não! Pode ficar! Não aguarda sim, patroa Sheila! Como foi o aniversário ontem? Foi bom, minha linda! Curtiu bastante! Foi legal! Conta pra gente! E aí, Diego! É Diego não, perdão! Diogo! Diogo e Liliane! Quem que tá aqui hoje? É o Diogo e a Liliane! Fala pra gente! Galerinha, eu também tenho o Insta, tá? O Insta da nevozinha é Felicia Fink com 2K no final! Tá aí no comentário fixado! Não me tirando, tá não? Que eu não coloquei ainda! Mas deixa eu colocar aqui rapidinho, ó! Vou fixar aqui meu botezinho! Nervosa bote, ó! Fixando! Eita! Fixei! Pronto! Ai, Jesus! Deu certo? Eu acho que sim! Pronto! É Felicia Fink, ó! Tá fixado aí, tá? Bora! Não tem ainda, mas muito em breve terá! O quê? Ai, Jesus! É sim! Verdade! Verdade! Em breve quando eu puder eu vou comprar, né? O Leandro! Até porque minha mãe vem pra cá em dezembro, né? Minha mãe e meu irmão e eu não tenho nenhum sofá pra ele sentar, né? Mas tudo bem! Eu vou dividir aí umas vezes! Umas boas vezes! Ai, gente! Eu compro tudo dividido, né? Porque pagar a vista aí é quem... É quem pode, né? É quem quer! Fala, Marcos Breno! Obrigada pelo compartilhamento, meu amor! Bora tomar café? Bora, Rangel! Hoje eu tomei café, mas não tomei tudo, não! Ô! Leandro! Tu acredita que eu acordei hoje com 49? Eu fiquei toda feliz, né? Mas aí eu já voltei pros 50 de novo! Eu já voltei pros 50 de novo, hein? Agora eu tô com 50 certinho! Uma hora eu tô 49! Uma hora eu tô 50! Rapaz! A nervosinha tá... Tá sumindo! Vai sumindo aí, rapaz! Daqui a pouco eu chego aos 45! Não quero não! Brincadeira, gente! Tá ótimo! Já eu não cheguei! Essa carga parece... Esse pneu aqui foi os pneus que eu perdi, gente! Mas é bom comprar dividido! Eu também gosto de comprar dividido, né? Mas dividido só vale mesmo a pena quando é sem juros, né? Até porque quando você vai, sei lá, tá chegando lá no finalzinho dos pagamentos... É... Vai acabar saindo mais barato! Eita! Fala, meu queridíssimo Farley! É Farley, é? Ou é Farley, meu bem? Eu acho que é Farley, né? Eu fico aí pensando, não sei se é isso, mas olha só! Obrigada, meu querido de coração aí, pelas cinquenta aí, estrelinha! Fortalecendo a voada nervosinha! Obrigada, anjo! Como é que você está? Tudo tranquilidade? Belezinha? Belezinha? Muito obrigada por ajudar nervoso com as estrelinhas, tá? Muito, muito mesmo! Obrigada! Já vai, patroa! Hoje é dia de trabalhar ou folga? Tem que ter folga, mulher! Como é que tu não folga no dia de teu aniversário, né? Ô, danada, viu? Digo nada! Bora, Gustavo Silva! Como é que tu tá, Gustavo? Olha, me diz como é que tu tá! Como é que tu tá? Fala, fala, Souza! Como é que você tá? Tranquilo também? Também comprou dividido, Rangel? Então é nós, né, meu bem? Nós é a turminha aí que compra as coisas tudo dividido! Pra ir trabalhar, né, Sheila? Ô, minha nossa senhora, mulher! Foga que é bom nada, né? Semana que vem tem feriado? Onde foi que eu vi que semana que vem tem feriado? Eu não sei! Mas eu tava vendo alguma coisa em algum lugar na internet e disseram que ela... Ah, não! Mentira! Foi mãe que me disse, agora que eu lembrei, que semana que vem tava cheio de feriado! Eu falei, Oxê, tem que... Feriado tem que semana que vem, gente? Me diz aí! Alguém sabe? Seu Agenon! Obrigada pelos compartilhamentos, hein? Nada... É mesmo? Tá bom, Sheila! Vou dar uma olhadinha! Eu te coloquei aí no grupo, Sheila! Dos apoiadores de novo, mulher! Ai, Jesus! Eu não tô lembrando, não! Será? Eita, Felícia! Menina, olha, gente! Foi esquecida que não é brincadeira, não, viu? Ô, negócio! Fala, Deus do céu! Boa Silva! Tudo bem? Vai subir ou não vai, caminhão? Se decide aí, meu bem! Se decide aí, senão, por favor, pedir pra cada um empurrar junto com seu Agenon, né? Os dois fortudos! Nossa, Sheila! Que maldade! Eu só me te coloco aqui agora mesmo lá no grupo porque... Eu tô na aula aqui também, tô gravando a aula e aí não teria como, né? Mas... Mas tudo bem! Eu também não... Ah, tá! Entendi, Leandro! É mesmo? Leandro, você tá bem hoje? Tá se sentindo melhor? Esqueci até de perguntar, né? O caminhão tá querendo subir? Não, gente! O que agora? Tem a avaliação da buzina? Ó! Ele buzina, hein? Então desce aí, meu filho! Vai! Ih, cara! Que complicado! Eita, Sheila! Vem aqui, Sheila! Vem falar que você tá na academia aí, né? Dia 2 é quanto? Desta-feira? Dia 1º é segunda, né? É isso mesmo? Menino, já? Ou não? Mentira! Mentira, tá errado! Eu acho que dia 31 é segunda-feira! Me enganei, gente! Pera aí! Paciência! Esse mês é de 31, né? Oi, Rui! Tá beleza? Bom dia! 562 seguindo a nervosa? É isso aí, rapaz! Inclusive, vocês viram que hoje a minha metinha é de estrelas nervosas? Eu não aguentei, não, gente! É quarta, né? Tu viu, Leandro? Estrelas nervosas! Ai, Jesus! Gente, pera aí! Eu tô tentando subir, tá? Paciência! Isso é pneu de disco voador? Ih, disco voador tem pneu, Ronaldo! Olha, eu nunca vi um pessoalmente aí, né? Mas eu acho que não tenho, não! Pra quê? Ah, vai que tem, né? O avião também tem, mas... Acho que o disco voador tem outro tipo de... De... É... De negócio de tecnologia! Ai, Jesus! Ai, minha Nossa Senhora! Oi, Jairo! Bom dia, Samantha! Isso aqui é pneu daqueles negócios, aquelas máquinas de mineração, anjo! Por que que eu não vou, hein? Vou tentar voltar já que não vai pra frente, né? Eu tô tentando voltar, só que o negócio tá meio difícil aí, viu? Eita, danado mesmo, hein? Vai! Vai, vai, vai! Eu tô tentando ir pelo cantinho aqui pra ver se a gente consegue tirar essa carga do lugar, viu, gente? Mas é um negócio difícil, viu? Vai! Esse, Naldo, é danado, hein, Naldo? Olha aí, ó, quem quer vir em cima desses pneus aí, hein, gente? Mó seguro, vocês tão vendo? Mó segurança, que a gente geralmente preza pela segurança, tá, gente? Aqui nas nossas... Mas já vai... Ah, é mesmo, né? Beijo, Caterine e Caterine! Toma cuidado na rua, viu? Vai lá, querida! Bom trabalho! Obrigada, Caterine, por ficar aqui até agora, viu? Danada! Você viu? E aí, ô Michael, como é que você está, meu patrão? Me diz como é que tá o dono de uma frota de caminhão aí, rapaz! O cara é top! Deixa eu ajeitar meus cabelos aqui de novo! Só porque deu vontade mesmo! Ô, gente, esse meu fone tá meio diferente, né? Peraí! A Felícia... Gente, eu fui colocar... Eu tirei o microfone do lugar, não sei pra que eu fui inventar, né? Aí agora... Agora eu não sei mais como é que ele tava, não, gente! Hoje, meu... Ele... Eu acho que é assim, ó... Mas não dá pra fazer isso não, Felícia! Peraí! Peraí, gente! Vou só tentar uma coisa aqui, viu? Ai, minha Nossa Senhora! Ó, deu certo! Deu certo! Aí, Felícia! Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Ai, você tá querendo vender o quê? O que é isso, menino? Tá querendo vender tudo? Ah, você que sabe, né? O importante é ser feliz! O resto é... Será ajeita aí pelo caminho, né? Você que sabe... Freide... Freide não! Frade Marcos! Marcos! Eu falei o nome dele direitinho agora! Depois dessa aí, rapaz! Eu acho que ele vai até cancelar o apoiador! Ô, Neide! Tudo bem, Neide? É... Michael Frade! Eu falei Marcos Freide aí agora! Menino! Geralmente eu não erro o nome das pessoas não, mas o do Michael agora foi daquele jeito! E aí, meu querido Hélio! Tá bom todo? Como é que vocês estão? Trocou de foto, Hélio? Foto diferente essa aí, rapaz! Colocou um bonequinho, foi? Oi, Leôncio! Eu só lembro o desenho! Ai, Jesus! Fala, Alex! É, gente! Eu só vou trocar aqui o modo do microfone! Colocar nesse! Não, peraí! Deixa eu ver! Mas aí tá pro lado certo! Eu não sei! Ahn! Não sei! Melhor não mexer no que não sabe! Não tenho certeza agora mesmo! Ah, eu vi! Como é que vocês estão, Hélio? Tudo bem? Fala, Renato! Bora, Cristiano! Meu queridíssimo! Tá beleza, Cristiano? Mudou de foto? Eu vi, rapaz! Isso aí, ó! Não tem como saber, não! A pessoa tá aqui todo dia, a gente reconhece já, né? Reconhece até quando da idade! Colocasse pra gravar ou coloquei-se! Coloquei-se! Ai, Jesus! Coloquei-se, Leandro! Com certeza, meu bem! Eita, nós! Me lembra que a próxima aula... Se não for, esqueço que a próxima aula é às nove! E é isso, né? Fala, Renato! Como é que você está, queridíssimo? Tá tranquilo? Ok, ela é um ótimo dia pra você também, abençoada! Que Deus se abençoe grandemente, queridíssima! Fala, Jean! Tudo bom? Tranquilo? Eita! Devagarzinho aqui! Ainda bem que a gente não atolou esse caminhão até agora! O caminhão que tá com força! Puxando direitinho! Motão é bom! Ai, ai! Fala, Jefferson! Tá bom também? Bom dia! Nossa, eu misturei as palavras! Foi tudo aqui agora! Lama tem! Gente! Estamos aqui no bairro... Indo aqui na direção do bairro Jacopiranguinha, tá? Aquilo que na verdade aqui já é bairro Jacopiranguinha! É essa região todinha que eu tô andando! O nosso destino de hoje vai ser aí a Fazenda Rodo Brasil, tá bom? Eu tô levando isso aqui lá pra Fazenda Rodo Brasil! É porque lá tem um negócio de mineração, entendeu? Aí eu tô levando os pneus pras máquinas de mineração, tá bom? E aí, Gleibson! Bom dia pra você também! Bom dia pro Orlando! Chegando aí com a gente! Bora, Orlando! Bora pra frente, queridíssima! Eita! Dizem que o meu coração voa mais que avião! É verdade? Fala, Paulinho! Fala, Leoninha! Olha o nome bonito que a Leoninha tem, né, gente? Diferente, assim? Eu acho que assim... Eu acho que... Peraí! Por que que isso aqui tá assim, meu? Vocês nem tão vendo o caminhão direito? Tá de brinquedo, Felícia? Coloca essa câmera no meio! Agora sim, hein? Ah! Agora sim! Vocês quase nem estavam vendo o caminhão, né, gente? Desculpa! I'm so sorry! Oi, Valmy! E aí, meu querido? Quanto tempo, hein? Dizem que quem é vivo sempre aparece! E eu não canso de confirmar esse ditado, tá? Oi, Cristian! Tudo bom? Bom dia pra você também! Salve a Tamiris Vieira, o Vitor Moreira... Pode vir, pode chegar, meu turminha! Sejam bem-vindos aí! Obrigada pela presença de vocês! E bora pra frente! Bora, 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 turminha! Chega mais! Exatamente, Leandro! Isso mesmo! É daqueles caminhões de mineração! Isso mesmo! Aí, tá vendo? Leandro tá mais que certo! Valeu, valeu, valeu! E bora pra frente, né? Eita, nós! Devagarzinho! Deixa eu olhar um pouquinho pra frente, né, gente? Dizem que é bom olhar pra frente em vez de olhar só pra trás! Ai, Jesus! Tá boa, né? Essa carro ficou bonita, não ficou? Leandro? Você gostou? Vocês gostaram da carga de hoje? Eu achei um espetáculo! Ficou muito bem feita! Ficou muito bonita! Olha aí, ó! Os pneus vão gigantes, rapaz! Ai, meu Nossa Senhora! Passa os meus! Fala, Manoel! Tudo bem? Bom dia! Tudo tranquilo! E você que tá chegando aí também, seja bem-vindo! Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais! Oi, Angel! Eu sou paraibana, meu queridíssimo! Você mora onde, Angel? Fala pra gente aí! Conta-me mais sobre você! Aliás, contem-me mais sobre vocês! Todos vocês! Se quiser conversar aí, sinta-se à vontade, tá? Que a nervosa dirige conversa! Nós fazemos um monte de coisa de vez só, né? Não pode, mas tudo bem! No jogo pode! Essa carga está muito estável? Acho que gostaria de falar que ela é bem estável, mas estável... Que bom, né? Tá vendo que tem duas cintas de amarração em cada uma delas, né? São dezesseis pneus, né? Vixe Maria, isso pesa toneladas! Oi, cuidado aí! Meu padrão Luiz Antônio da Silva! Obrigada por deixar o like e compartilhar como sempre, né? Ele vem todo santo dia aqui! Sempre voltado! Oi! Não vem não, Salen! Sai fora, gatinho fofo! Salen já está querendo encher o saco! Ô gatinho fofo! Fala Denise! Bom dia! Fala José Flávio! Como é que está o homem? Sejam todos bem-vindos! Você mora em Uberaba! Ah! Tu mora aqui em Minas, né? Ah! Tá certo! Tá pertinho, né? Nervosa! Pertinho ao mesmo instante! Muito distante! Ai, minha! Nossa! O Salen já está querendo começar a dar trabalho para mim de novo! Vou ter que fechar a porta de novo, Salen! Sai fora, meu filho! Deixa de ser gato! Eu nem gosto de deixar ele aqui perto não, porque ó! Às vezes ele pula aqui em mim sem eu nem perceber, cara! Sai daqui, Salen! Oi, Denise! Tá bom também? Bom dia! Como está você? Ô... Nossa! A cerca do fazendeiro eu já destruí todas elas! Nossa! Já está consertada aqui pela décima vez! Fala, Cláudia! Oi! Fala, Vanderlei! Bom dia! Esse caminhão é um sobrevivente! Pois é! Um caminhão aqui é forte! Além de tudo, ele tem motivação, tá? Que é muito importante! Ai, Jesus! Bom dia pra você, Italo Pinheiro! Eu estou ótima! Estou muito bem! E você? Tá bom tudo também? E aí, Cláudia? Tá bom também? Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó! Deixa eu aumentar um negócio aqui, beleza! Aumentei aqui, agora deixa eu colocar aqui também! One minute! Agora bora! Tô procurando se não tem nenhum gato por aqui! É... Eu vou ter que levantar... Não! Dejeitinho! Vai lá pra fora, vai! 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 Gatinho! Vai! Fofura! Fofura! Não! Deixa o Salém! Deixa de ser gato, meu filho! Não pode subir aqui em cima não! Vá! Gente, só um segundinho, viu? Deixa eu ver se eu consigo colocar o Salém pra fora sem ele ir! Não! Vá! Vá! Fala com a Jana! Nossa! Que teimoso esse gato, gente! Vai descontar do pagamento do frete? O que que eu vou descontar? Aqui não tem desconto não! Aqui nós coloca pra cima mesmo! Peraí! Vamos ver se ele vai... Eu vou tentar não olhar pro Salém porque se eu olhar pra ele assim já era, viu? Meu nariz vai começar a calçar em 3, 2, 1! Fala Gilson Fernandes! Tá tudo bem? Eita, mãe! Oi, Jonathan! Tudo bom? Jonathan Oliveira! Me diz como você está agora! Tá tranquilo? Fala, Paulinho! Como é, tigrinhos? Isso fica em Santa Catarina? Seja bem-vindo, Paulinho! Ah, não! Que gato teimoso! Eita! Eita, minha senhora! Como é a Sarah que ia fazer bagunça? Eu destruí a cerca? Não! Ela ainda está em pé, por enquanto, pelo menos! E aí, John? Ontem à noite caiu todas as... Ah, é mesmo, Dani? Acontece! É... Imagino! E aí, Luiz? Beleza? Foi todo mundo desconectado então, Dani? Acontece, né? Ai, Jesus! Ritonicácia! Não! Faz tempo que eu não te vejo por aqui, minha linda! Tá tudo bem? Oxi! Será que foi saudade? Que me machucou por dentro? Que me fez, por um momento, pegar o salem e levar ele lá pra fora? É, não vai ter jeito aí não, hein, gente? Dá licença pra mim! Eu vou ter que me levantar da minha ca... Eu vou ter que levantar da minha cadeira pra ter que colocar o salem pra fora! Ô, Jesus, hein? Que gato fofo! Um segundo, gente, por favor! Ah, minha nossa senhora, hein? Vamos, salem! Vamos, 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 vamos! Você é um gato fofo, mas não é dono da casa, não! Eu que sou, seu gato! Ei, senhor do céu! Ei, gente, não tem um minuto aqui, ó! Não tem um sossego aí! Esse gato da Anália fica enchendo a paciência! Ai, ai! Deixa eu colocar esse aqui pra cima, hein? Pronto! Ei, meu querido! Oi, Carlos! Obrigada, Val! Tô bonita hoje! Obrigada! Coloquei o salem pra fora e fechei a porta do quarto, gente! Agora eu que aguento calor, né? De ficar aqui dentro nesse calorzão! Não dá pra fechar aqui hoje a janela porque... Ah, perdão! Não dá pra eu abrir a janela hoje porque... A câmera tá numa posição diferente ali! E se eu abrir a janela, ela vai cair no chão! Aí eu não posso! Vamos lá, então, né? Bora voltar aqui pra estrada! Concentração total na barbeiragem! Oi, Luiz Feliciano! Como está você? Tranquilo? Bom dia! Vamos lá! Aí, ó! Fala, Joel! Chega mais! Será que foi... Gente! Ai, minha nossa! Deixa eu ver se foi isso mesmo! Aqui já foi? Que tinha! Ai, minha nossa! Por que que é o óleo aqui? Continua... É... Vinte e seis! Hoje é dia vinte e seis dos dez! Hoje é dia vinte e seis dos dez, né? Isso mesmo! Acho que 14 e 30, tá certo! Só queria conferir aqui porque, se não for, vou perder outro negócio! Vamos lá! Vamos lá! Eita, Matheus! Obrigada! Fala, Cláudia Omar! Como é que você está? Salve pra você também, queridíssimo! Obrigada, Augusto! Que isso, minha obrigada! Fala, Renata! Também chegando aí! Oi, pra você que está chegando! Se quiser acompanhar, quem quiser seguir, tá? Sinta-se à vontade aí! Todo dia eu estou aqui, né? Todo dia fazendo uma beirada diferente! Hoje nós está com uma carga nova aí! Carga de pneus de... De máquina de mineração, que tem uns pneus gigantes, né? E... Eita! O que foi isso? Opa! Temos aqui uma parede invisível, tá? Paciência! Amanhã também tem carga nova! E depois amanhã também teremos carga nova! Comboio! Eu nunca participei, não! Na verdade, eu acho que eu joguei uma vez só com outras pessoas! E isso foi quando eu comecei a jogar o AeroTruck, tá? Eu jogo geralmente sozinha mesmo! O Denis! Por quê? Oi, Luiz Carlos! Tudo bem? Bom dia! Oi, Luiz Carlos! Ai, minha nossa! Salve pra onde? Eita, Neto! Meu bem! Salve pro Neto do Pará, tá? Essa cidade aí! Será que eu consegui falar o nome dela? Ah! Abaitituba? É assim que fala? Eu já tenho a dicção um pouquinho assim, ó! Difícil, né? Às vezes eu vou tentar falar umas palavras mais difíceis aí e aí não sai nada, gente! É um negócio meio diferente, que nem eu entendo, né? Será que foi saudade? Fala, Pedro Nunes! Fala, fala, fala! É... É... Valdo! Esse mapa aqui é o mapa Eldorado! The map Eldorado Pro! Bora, Miguel! Chega mais também! Cadê, rapaz? Que aí, Renato? Acertou? Acertou? Ah, é? Então tá bom! Que bom, né? Porque vocês estão ligados! Cara, cadê a confirmação do negócio que não aparece, gente? Confirmação aí! Eu vou atualizar essa página! Não vou não, Felipe! Atualizar, Felipe! Não vou atualizar não! Vou esperar! Deixa dar oi! Ou deixa dar nova aí! Se não for até lá... Tá tudo certinho! Fala, Marcos! Bom dia! Eu não sei cantar não, mas... Oxe, que negócio é esse! Vocês ficam mandando eu cantar por quê, hein? Até parece que eu sei! Ih, quem tá espalhando essa história aí que eu sei cantar? Uma mentira! Já digo logo pra vocês! Ah, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra longe a carga, né? Pra vocês verem! Oi, Reinaldo! Bom dia! É... Não, 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 Valdo! Não! Brasil! Bom dia, querido Reinaldo! Tudo bom? Tranquilo? Abraço pra São José do Vale! Meu queridíssimo Pedro Antônio! Estão chegando aí com a gente! Aí, turminha! Vou mostrar pra vocês a carga todinha! Olha aí! Que linda! Rodou o trem puxando, hein? Aliás, quem tá puxando é o caminhão! Rodou o trem só levando a carga ali, né? E aí, Andrei! Salve pra Guaraí, lá em Tocantins, perto do nosso queridíssimo João Vitor! Como é que tá hoje, João? Bora levar umas carlinhas pesadas aí comigo? Quem quiser pode vir, pode chegar, viu? Então, quem não quiser também acontece! Ah, tá! Permitir? Permitir? Eu só falo da My Face aqui, tá, gente? O que tá aí? Deixa eu acessar a próxima aula! Oi, Fabiano! Tudo bem com você, meu anjo? Meu anjo! Me diz qual bonita que você está! Gente, me lembra de quando dá 10 horas eu... Eu colocar na aula, tá? Por favor! Prontinho! Oi, Marcos! Tudo bem? Como está, querido? Chegar mais? Vou dar pro meu perfil aqui, gente, rapidinho! Aí, ó! Ih, feliz! Isso mesmo! Faz a barbeiragem, menina! Bom dia, Pavo! O Marcos tá lá em Brasília! Planaltina, Distrito Federal, é isso mesmo? Falei direitinho? Se não falei, tudo bem, porque... É bem normal mesmo! Bem comum! Dia 31 é Halloween, né, gente? Último dia do mês... Nossa, eu nem comprei, né? Uma roupa, assim... Diferente, assim, pra ver no Halloween, né? Ó o nóis, hein? Pois é! Eu deveria ter comprado, né? Mas eu esqueci! Esqueci! Passou pelo sentido, né? Vou inventar aqui minha... Minha própria obra! Ai, ai! Salve pra quem? Pra Goiás? Como é teu nome, meu querido? Com certeza não é menor, viu? Obrigada, João! Por que que não tá saindo canto esse caminhão, né? E aí, Neusa? Tudo bem, minha linda? Deixa eu só deixar assim, ó... Olha, gente, vocês esperam só um pouquinho, que eu tô compartilhando minha live, tá? Não vai embora, não! Se vocês inventarem de ir embora, eu puxo vocês pelos pés, viu? Compartilado aqui... Entendi, menor! Então simbora! Isso aí! Olha, Pedro! Isso aí! Aqui vai umas estrelinhas nervosas, né? Pra colocar uma gota de combustível! Vixe Maria! Logo, só uma gota! Mas menino, o que que é isso, patrão? Uma gota? Obrigada, patrão Leandro! De coração! Por fortalecer, fortalecer de montão! Obrigada, meu amor! Obrigadão mesmo, tá? Você é patrão mesmo, hein? Eu só diga isso! E não digo mais nada! O importante é o que importa, né, Leandro? Leandro, me lembra de quando for nove horas, colocar na próxima aula! Olha só! Eu vejo de me lembrar, não! Eu peço pros outros me lembrar, né? Tá vendo aí, Leandro? Ah, mas menino, mas eu sou folgada, né, Leandro? Ai, gente! Eu sou engraçada, você acha? Ah, que bom, né? Se você tá se divertindo aí, é um bom sinal! Que negócio de backup de conversa, menino! Ai, menino! Conversa a gente pega e apaga! Brincando! Vamos lá, vamos lá! Fala, Fabrício! Ó! Ai, Jesus, gente! Simbora! Então é nóis! Simbora, bora, bora! Você já é seguidor? Falta menos de dois minutos! Falta mesmo! Hoje eu não perco nenhuma, não, né? Ontem eu perdi duas, ó! Assim eu só vou atrasar a minha carteira, né? Ai, minha nossa! Pode deixar não acontecer isso não? Atrasar a carteira, mãe? Eu acho que vocês vão ver em dezembro aí, final não, né? Até dezembro eu tiro essa carteira! Talvez! Talvez! Pelo menos a teórica eu sei que eu termino rapidinho! A parte teórica! Oi, Fabrício! Tudo bem? Obrigada! Olha aí, gente! Fabrício chegou aqui falando que eu jogo bem! Então, obrigada! Não é todo dia que alguém chega falando que eu jogo bem não, né? Ai, minha nossa! Vou colocar pra cá! Olá, Patrício! Bom dia! Alessandro! Isaac! Falta menos de um minuto, né, Leandro? Já vou deixar aí lá, tá? Posso atrasar até 15, né? Mas eu não quero atrasar não, porque se não for depois eu esqueço que eu tô assistindo a aula! Olha só o nosso mercedão aí, gente! Tá todo lindo, hein? Esse aqui é rebaixado ainda, hein? Nessas estradas, andar com o mercedo rebaixado! O bom é que ele vai levar na terra toda que tem no caminho! Agora menos de um segundo daqui a pouco! Robert bolado! Vem cá, Robert! Meu creme de bruleia! Eu vou tirar a carteira B de bonita? Tá? Ai, Jesus! É, gente! Eu vou tirar a carteira B de bonita! Ai, Leandro! Voltei, hein? Agora deixa eu colocar lá na aula! Licença! Aqui! Atualizar a página! A aula ainda não começou! Mas deixa eu já deixar a minha validação aqui que eu tô ao vivo! Ao vivo não, que eu tô esperando a aula! Mentira, Felícia! Quem importa, né, Fabrício? Ela joga bem o caminhão no barranco! Eu passei não, rapaz! Deixa eu ser danado! Parece, meu! Fala, Filipe Silveira! Tô não, Luiz! Só aqui mesmo, meu queridíssimo! Só dar nervoso e tal! Só aqui, viu? Só aqui na plataforma maravilhosa aqui, ó! Tá bom? Ó, mas eu tenho Insta também! Meu Insta é Felícia Fim! Tá no comentário fixado aí, ó! NervosaBot deixou meu Insta aí, ó! Tá vendo? Felícia Fim! Com 2K no final! Beleza? Fala, Filipe! De Tatuí! Poderia ter colocado logo Tatu, né? Brincadeira! Oi! Creme de brulê! Tudo bem? Como é que tá, Robert? Bom dia, bom dia! Será que... Não sei, Cláudio Amar aqui não! É que você tá bom todo, tá? Fique tranquilo! Se você tá falando aqui, então tá de boa! Se é de Caruaru! Oh, David! Seja bem-vindo! Ai, meu! Coisa boa, né? É, meu! Você sempre assiste! Olha aí, donada! Que bom, né? De novo, meu! Tenho que consultar minha cara aqui de novo! Vocês tão achando algo muito bonito nessa pós, né? Olha lá, Desceu! Eita, meu! Não tava com o microfone mutado, não! Eu ainda falei ainda! Que isso, mano! O Desceu tá falando muito alto aqui, Desceu! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vocês tão ouvindo a voz de outra pessoa? Ou não? Vocês tão ouvindo a voz de outra pessoa? Oi, Carlos Alexandre, meu queridíssimo! Gostou da carga de hoje? Olha só! Olha! Eita, nossa! Vamos encher o tanque aqui, tá, gente? Tava ficando sem gás! Aqui tem mais espaço pra eu mostrar pra vocês a minha carga! É! Nossa, Desceu! Tô falando mó alto aqui, meu! Do nada! Trocou de microfone aí! Do nada! Só pode! Deixa eu ver se eu tô mudada, né? Tô assim! É bom que a gente participa da aula também! O professor é ótimo! Eu vim falar pra vocês! Adorei o professor! Adorei mesmo! Tá bonita, né, a carga? É! A minha agenda é muito linda! Ficou incrível! Opa! Aqui! Vamos lá! Vamos lá! Oi, Carlos Alexandre! Bom dia, Joaquim! Tá bom? Tem como fazer uma carga de dinheiro? Aí você fala com o WG3Modos, que ele faz... 3DModos, que ele faz uma carga de dinheiro, por ser, mas não com dinheiro de verdade! Tá escutando alguém falar, né? O professor! Tá escutando alguém falar, né? Vai ser um negócio aqui! Vai ser um negócio aqui! Tá aqui! Mas eu já tô mudada mesmo! Que isso aí, ó! Oi, Patrícia! Bom dia, queridíssimo! Oi, Patrícia! Bom dia, queridíssimo! Fala, Carlos! Tá bom todo? Bom dia! Tá dando pra ouvir, né? Nossa, professora! Fala cá, Jume! Tá no mínimo já! Oi, Patrícia! Oi, Patrícia! Esse moço é um bico, minha querida! Bom dia! Já almoçou? Fala como é que tu tá, mulher! Tá tranquila? Que isso, gente! Que isso! Vai levar logo tudo aqui, né? Ih, rapaz! Acordou agora há pouco? Tá alto, né? Vocês estão ouvindo, né, gente? Ô, Jesus! E agora o que eu faço? O que eu faço? Ô, professor! Faz isso aí comigo! Não, minha querida! O que eu faço? Deixa eu ver se tá no mínimo aqui, ó! Paciência comigo! Tá no mínimo! Que coisa, né? Não tá pra fazer nada! Eu vou fazer um negócio aqui só, tá, paciente? Vou colocar bem lá pra trás pra vocês não ouvirem bem! Tá! Vou fazer uma coisa aqui! Pronto! E aí, como é que tá? Vocês estão ouvindo ainda? Como é que tá agora? Fala pra gente! Continua ouvindo de boa? Conta aí pra gente! Não está incomodando não? Mas não é questão nem incomodar! É mesmo não dá pra ouvir! Dá pra ouvir ainda? Ou parou? Tá ouvindo ainda, Leandro? É verdade! Ai, Jesus! Eu não! Fala, Jorge! Chega mais, queridíssimo! Tá aparecendo ali! É... Acontece! Não entendi! Foi nada, Cláudio Mal! O que é isso? Dá pra ouvir, né? Tá alto! E aí, como é que eu faço agora pra ouvir? O professor tava de brincadeira com minha cara, meu bem! O professor resolveu falar alto agora! Tirei esse microfone aí, amém! Dá pra ouvir bem alto! É! O que eu faço? O que eu faço? O que eu conseguiria fazer agora? Eu não tenho um fone aqui, tenho? Eu tenho um fone, mas eu estou usando... Uma, duas... Eu tenho... Patrícia, eu tenho 26, já sei como é que eu vou resolver, me resolver, paciência, só um pouquinho, já sei como resolver. Estão me ouvindo? Continuem me ouvindo? De boa? Pera aí, continuo me ouvindo de boa, né? A gente nem precisou, do nada a voz dele baixou. Ótimo, que bom, então vou colocar meu fone de volta. Aê, melezinha, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Aí, já ia fazer maior negócio aqui agora. Pronto, agora vocês estão ouvindo mais ali não, né? Oi, FF alguma coisa, seja bem-vindo. Ai, Jesus, aê, ainda tá ouvindo? Bom dia, meu amor, obrigada. Ai, Jesus, quem é, Senhor? Oi, Senhor Marcos, você chega assim? Bom dia pra você também? Ai, Senhor Marcos, bom dia, amor da minha vida, tudo bem? Deixa eu fixar ele aqui, gente, deixa eu fixar essa coisinha. Como é que tá se sentindo? Obrigada, 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 obrigada pelas 3 mil estrelinhas! Estrelhinha, completando a metade da nervosinha, obrigada, valeu! Tá ouvindo a música? Que bom, né? Deus abençoe! Ô, Jonathan Marcos, obrigada! Obrigada, obrigada de coração pelas 3 mil estrelinhas, tá, meu amor? Ajuda muito, obrigada! Coisa linda, coisa linda! Ai, obrigada, Jonathan, sempre bom, amor! Oi, Ricardo, Bruno Costa, obrigada pelo ganho, que seja bem-vindo, Bruno Costa, esse nome não me é estranho, conheço alguém com esse nome? Começou a chuveir, hein? Fala, Luiz Carlos! Tô com sede, cara! Ai, Jesus, bora, bora! Bora na chuva, gente, o pneu não molha por quê? Bora juzar! Josar! Josar, Josar, sei lá, oi, seja bem-vindo, queridíssimo, pra frente! Você é novo aqui, Ricardo? Ah, não me diga, sério? Eita, menino, que chuva rochar é essa? Tá mó alto o barulho? Então tá bom, né? Oi, José Davi, tudo bem? Diretamente de... Largato, o nome da cidade? Tá muito alto o barulho da chuva, vou tirar, tá, gente, rapidinho. Que isso, que chuvão é esse? Pô, fora, tá muito alto a chuva. Bruno, seja bem-vindo, obrigada, Francisca, seja bem-vindo pelo ganque aí, né? Obrigada pelo ganque, meu queridíssimo, valeu aí de coração mesmo. Não estou tão bem, mas vai melhorar, vai sim, mamã, com certeza. Poxa, desde sábado, né, ô Jonathan? Acho que é sábado ou sexta, né, que você tá assim, meu bem? Ô, negócio difícil, né? Ó, obrigada, tá? Ai, Felícia! Obrigada, coisinhas de coração pelas estrelinhas. Você é meu amor. Obrigada. O volume da chuva tá mais alto que parece chovendo de verdade. De verdade, então. Aí eu tive que tirar, né? Tava muito alto o barulho. Ô, Marques, obrigada. Obrigada por mais quentão aí, fortalecendo de um montão. Obrigada, meu patrão. Coisa linda, com todo respeito. Do nada, eu mando com todo respeito. E eu espero que você melhore logo, tá? E aí, Sebastião, tudo bem, Zini? Bom dia, Moisés. Como é que tá tudo? Tranquilo? Ai, ai. Fala, Adilson. Adilson. Eu falei bonitinho agora, hein? Ai, Sebastião, Sebastião. Rapaz, você tá sumido, né, Sebastião? O que que tá acontecendo? Por que que vocês tão rindo tanto aí, gente? A carga não pode ser, porque tá bonitona. Você viu, Robert? Gostou da carga de hoje? Olha como tá bonita. Olha isso, ó. Tá mó show essa carga. Patrão... É patrão fofujo. Ai, Jesus. Zola ele, não, viu? Não deixa, não, viu? Creme de bruleiro estragado. Brincadeira. Brincadeira, Robert. Tô brincando. Leva a sério, não. Tu come alface? Mas que pergunta aí? Ô, Moa, que tipo de pergunta é essa, meu bem? Quem é que chega pra uma pessoa perguntando se ela come alface? Rapaz, no máximo, quem pergunta isso pra mim é minha mãe. Olha isso, você gosta de alface, tá comendo alface, tá comendo verdura? Que doido. Nossa, velho, se para com essas palavras. E aí, Jair? Sebastião Araújo, bom dia, tudo bem, queridíssimo? Chega mais. E você, Leandro? Você tá bem já se não me respondeu? Tá melhor? Como é que tá se sentindo hoje? Ou só o tempo mesmo? Fala, Bruno Costa, tudo bem? Muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração pelo ganho. Seja sempre bem-vindo. Você joga o quê? Era outro aqui também? Bem que você falou que... Pera aí, não vim não. Bem que eu falei aqui o quê, meu anjo? Que eu ia trazer os pneus da barriga. Uai, eu falei, Rob? Se eu não falei que eu já ia trazer os pneus que eu perdi, eu trouxe, meu anjo. Aí, ó, o tamanho dos pneus. Falei pra você, né? Tô com 49 quilos, bebê. Ah, joga o outro aqui também? Top, viu? Top, top. Você gostou da carga? Feita pelo WG3D mod. Sendo que esses pneus aqui tem no jogo mesmo, tá, gente? Eu só pedi pro Giovanni colocar aqui pra mim no caminhão novo do outro aí, né? Cinco dias já, né, meu amor? Poxa, Jonathan. É muito dia. Ó, e eu nem tô aí pra cuidar de você, né? Ai, meu... É feliz, o que é isso? Tô brincando com todo respeito, tá, patrão? É, Ricardo, finalmente, é isso mesmo. Eu reclamei mesmo. Eu falo aqui, ó, né, vozinha aqui. Eu não tenho papas na língua, não. Eu falo na cara. Eu cheguei lá no Ricardo e falei, Ricardo, tu não vai renovar mais tua assinatura comigo, não é? Eu falo. Eu falo mesmo na cara. Que bom que você renovou sua assinatura, viu? Ótimo. É bom mesmo. Olha, se eu conheço pessoa que não é meu assinante mais, rapaz, oxe. Tem uns 15 dias aí que ele não renova a assinatura de ele. Obrigada, Ricardo, por renovar a assinatura finalmente, né? Depois de 10 anos. Rogério, bom dia. Patrão Rogério, diretamente de São Paulo. Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá o patrão aí, rapaz? Patrão das festas, né? Eu só vejo ele postando histórico e tá numa festa. Toda hora numa festa diferente. Eita, menina. Aí, gosta? Fala, falou, Matheus. Fala. Todos os dias muda o nome, né? É, eu cobro mesmo, mãe. Vem todo dia aqui e esquece de renovar a assinatura, meu. Pode brincadeira comigo? Cobro mesmo. Aqui, eu falei pra vocês que agora eu não brinco mais não, né? Eu mando as coisas na cara de vocês tudo. Toma dourada. Isso mesmo, Bruno. Aqui, só na região de... Bairro Jacopiranguinha. Credo que seja isso. Eu gosto muito desse mapa. Gosto dessas estradas assim, tá? Eu acho que chegou mais alguma coisa, né, gente? Ah, também... Cadê? Uai. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Achei que tinha chegado na alguma coisa aí, mas eu acho que eu tô enganada. Por enquanto, não, né? Eita! Uai. Tá certo aqui mesmo. É isso, né? Eu tô bonita? Obrigada, Rogério. Valeu de coração. Pra frente. Se dirigir vocês dentro da cabine, mas aí eu não mostraria a carga, né, o José Davi. Mas olha só, vou mostrar aqui dentro da cabine pra você ter uma visão aí, pra ver como ficou bonito. É bonito também, né? Mas por fora, eu tenho que ter que ser mais legal. Eu acho que dirigir por dentro é muito fácil, ó. Mas é por isso que eu renovo muito pra ela falar algo. Pois é, porque eu falo mesmo. Renova a assinatura comigo, não? Quero ver quem é meu apoiador aí não renova a assinatura comigo. Eu faço o seguinte, eu vou lá no PV perguntar. Tu não vai renovar a assinatura não, Cristão? Vai renovar sim? Renova esse negócio agora aí, anda. Foi isso assim que eu falei pro Ricardo. Vai renovar sim! Brincadeira, gente. Eu não sou assim não, tá? Mas tem que renovar mesmo. Deixa eu agradecer aqui o meu amorzinho. Ai, Jesus. Lembro que... É, é, é. Sim, sim. A minha meta era 5 mil, né, ô Jonathan? Mas assim, a minha meta, ela vem de acordo com a quantidade de estrela que eu vim recebendo. Bom, já teve tempo que minha estrela... A minha meta todo dia era 10 mil estrelas, porque eu tava ganhando muita estrela. Aí depois foi diminuindo. Aí eu mudei pra 5 mil, já que eu tava ganhando uma média mais ou menos por aí, né? E agora eu vejo que não tá chegando nem no 3 mil, né? Então eu mudei pra 3 mil a meta. Então assim, se aumenta as estrelas, eu aumento a meta, né? Porque eu sou esperta. Se diminuir a estrela, eu vou ter que diminuir também. Se eu não consigo 1 mil, imagina 5 mil, né? Então por isso que tá menor, porque eu tô ganhando menos. Mas é isso aí. O importante é o que importa. Eu tô sempre aqui, né, meu bem? E obrigada por completar 5 mil mesmo. A meta ter sido 3 mil hoje. Então, obrigada, meu amor. Você é um anjo. Ai, minha nossa senhora. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jonathan Marques. Pelo apoio, pelo carinho. E por torcer seu amor por mim. Mais um caidão, não é verdade? Você viu aí? Danado, de boa. Boa da massa. Se alguém falou mais alguma coisa, eu falo de novo, tá? Porque eu já me perdi aí na conversa. Vai ter dancinha? Não. Tô de short course. Já falei aí. Patrão, quer me ajudar? Me ajuda. Mas não pede dancinha não, que eu não vou fazer, não. Eu agora tô muito sincera. Eu sempre fui sincera, mas agora eu tô mais. Quer me ajudar nessa linha? Pode ajudar, mas não vai ter dancinha. Não vou fazer porque eu tô com roupa curta aqui. Se eu tivesse de calça, eu até faria um uuuh, uuuh. Mas como eu não tô, eu não vou fazer. Mas sinta-se à vontade. Se quiser mandar esse linha, eu aceito. É isso aí. Obrigada. Beijos e agradeço. Ricardo, tchau. Prazer, patrão. Aqui, Ricardo. Tu tá usando os EPIs, os negócios lá? A capa 6, isso aqui? Ou tu tá esquecendo, danado? Qual o jogo que eu tô jogando? Eu não tô aqui, ô Rosilene. Rosilene, vem cá, mulher. Tu tá aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, viu? Lindona. Bom dia. Eu fiquei sem vir na sua live porque... Vixe Maria, Jimmy. Tá sem celular? Tava sem celular, é isso? Menina. É porque eu nem saio de casa assim, sem ser logo um aplicativo pegando o Uber ou uma coisa assim, tá? Porque aqui na minha rua, Jimmy, eu moro num lugar que assim, é um bairro bom até. O problema é o seguinte, é que aqui onde eu moro é divisa com outro bairro. Esse outro bairro, ele é bem perigoso, é um dos mais perigosos da cidade, inclusive. Então, o que acontece? É muito comum de acontecer assalto aqui, aqui nessa região. Então, eu tenho medo. Aí eu não saio mais não. Só eu peço um Uber, sei lá, e vou, a não ser a pé. Mas do jeito nenhum que eu tenha juízo. Oi, Cisina, e tudo bem? Não aparece pra você, meu amor? Olha só, Lemes. Confere pra mim se tua notificação não tá ativada, tá? Exclamação N-O-T-I-F-Y. Exclamação notify e você confere se a notificação tá ativada, tá bom? Vê, se não tiver ativa, que aí fica mais fácil. Caraca, que sincera. Qual parte que eu fui muito sincera? Ai, Jesus. Qual parte aí, ô Sônia Tomás? Agora eu já até me perdi. Foi alguma coisa com relação a você ou com relação a tudo? Bom, se for a relação na meta aí, é isso, entendeu? Eu mando assim, eu falo logo que é o seguinte, fazer o quê? O importante é que eu tô sempre aqui, meu bem. Vou continuar sempre. Isso aqui eu gosto, eu faço o que eu gosto. Então, o bairro que tu mora é... Não, o que eu moro, não. O que é do lado do meu. O meu bairro é até legal. É bom, é um bairro bom. O negócio é que a divisa, onde eu moro é divisa com outro. Ai, Jesus, né, gente? Oxe, a luz fica azul e fica branca e azul e branca. Que isso, né? Deixa eu ver aqui, tá? Eu só vou mandar quando eu tiver dancinha. Pronto, falei. Ai, Robert. Também não mando, não. Não vou mandar, não. Entendeu? Eu não vou. Eu não quero. Deixa de conversa, Robert. Entendeu? E o nosso contrato de 5 anos? Como é que fica na nossa conversa aí? A gente fez um contrato de 5 anos. Só passar um, ó. Só passar um. Mas você tem mais 4 ainda de apoiador aí comigo. Entendeu? Foi contrato. Contrato é contrato. Entendeu? Não tinha essas cláusulas que eu precisava fazer dancinha aí não. Viu, danada? Brincadeira, meu bem. O outro é... Exatamente. Entendeu? É isso. Tá vendo, Leandro? Tá vendo aí? É isso. A gente fez um contrato aí. Eu e o Robert tiveram um contrato de 5 anos, né? A gente só passou um, né? E agora ele tá querendo desfazer o contrato. Não tem como, não. Tem uma cláusula lá que falava que o contrato não pode ser desfeito. E ele concordou, né? A minha cara são boas demais. Por exemplo, eu tenho um contrato com o Jonathan Marques também. Só que o contrato com o Jonathan Marques é diferente pela vida toda. Aí, assim, não dá pra ele desfazer, né? Ai, será que ele tá aqui pra ouvir isso? Aê, Rogério! Aí sim, Rogério! Vamos fazer o contrato também, Rogério? Rogério, bora fazer o contrato também? Você quer participar? A gente tem vários contratos aqui, tá? Pra vida toda, não só tem um. O resto, assim, é... Entendeu? Uns a gente renova, né? O do Robert é renovável. Rogério, brincadeira, gente. Eu tô mó chata hoje, né? Eu tô mó chata, não tô? Leandro, tô? Se eu estiver exagerando comigo... Nossa senhora, esqueci da validação aqui. Tá vendo? Aqui em conversa demais. Deixa eu validar aqui que eu tô... Assistindo algo do professor. Eu não tô assistindo, mas tô gravando. Eu tô assistindo, eu só não tô prestando atenção. É diferente. Mas eu tô gravando pra ver depois, né? Então é isso. Professor, mó gente boa, né? Pronto, agora sim. Se for dever de ter alguma multa por quebra de contrato? Não, não. Não tem... Não tem como quebrar o contrato, não. Entendeu? Eu não vou falar que tem multa, porque aí vocês não fazem, entendeu? Vocês são tudo devedor. Deixa eu andar pra frente aqui, gente. Tô com fome. Hoje acabou os queijinhos. Só tem um pão ali. Os outros pão tão muito duro. Aí eu vou ter que fazer torrada. Ai, Jesus. Oi, Robert. Tudo bem? Robert Fontenelle. Nome bonito, né? Fontenelle é um sobrenome muito bonito, inclusive. Deixa eu ficar pequena na tela que eu tô grande até agora. Ô, peraí, gente. Eu nem sei se eu agradecia o meu patrão de Jesus. Eu tô toda toda, né? É que quando eu fico ganhando muita estrelinha, eu fico muito animada, né? Aí, como eu fico muito animada, eu acabo... Passando de ir a de algumas coisas, tá bom? Então... O meu querido Rogério, né? Rogério Japa. Obrigada de coração aí, meu querido, pelas 500 estrelas, tá? Peço até desculpa a vocês se eu não agradeci, porque eu tô toda viajando aqui, tá? Obrigada, Rogério Japa, de coração pelas estrelas. Obrigada por ser meu apoiador há bastante tempo, né? Tem bem um ano que você é meu apoiador aí, que sempre, quando vem aqui, sempre manda 500 estrelinhas. Tá bom de mudar esse contrato aí e colocar pra mim, né? Brincadeira. Ai, Rogério, é brincadeira, meu querido. Muito obrigada pelas estrelas, tá? As coração... Ai, sou sim. Quer um novo contrato. Peraí, como assim? Quer um novo contrato? Ô, gente, como assim? Mas eu te ofereci um contrato pela vida toda, padrão. Nossa, eu achei que você queria. Como assim? Tu quer um novo contrato? Uai. É? E quais são os termos desse contrato aí? Pode falar, então. Achei que você tava... Você tinha gostado do contrato pela vida toda. Não? Você quer o melhor que esse? Ou você quer diminuir esse contrato aí, ô, Jonathan Marques? Me conte. De qualquer jeito, meu amor, muito obrigada, tá? Cadê? Ele mandou 500, então, pra nós de novo foi... Ei, obrigada, Jonathan Marques, por mandar mais 500, tá? Ajuda muito. Você tá ligado, né? Que ajuda um montão. Então, muito obrigada, 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 obrigada. Ai, Jesus. Simbora, deixa eu andar pra frente aqui, né? Tu não sabe se agradece... Não! É que eu me atrapalho toda. Agradeço a todo mundo que tá mandando uma estrelinha aí, tá? Desculpa se eu não... Se eu deixei de agradecer alguém isso. Bom dia, patrão Rafael. Ele tá achando que o contrato da vitalícia tá muito pesado. Ih, é mesmo, é? Será? Ai, Jesus. Apenas a sirene, né? Deve ter sido isso. Opa, peraí. Quero um para... Essa, para a próxima vida. Ah, opa! Ah, você quer um contrato pra próxima vida também? Ah, se não, se não, se não, sim, tudo bem, uai. Eu achei que você queria diminuir nosso contrato, meu amor. Ai, não vale, né, ô? Tá vendo, Leandro? Já ia pensando assim, mas rapaz, que isso? Quer diminuir nosso contrato de uma vida toda? Mas ele quer um contrato pra essa e pra próxima vida. Ah, pra todas, meu bem. Pra todas, pra todas as vidas um contrato com você, tá? É isso. Coisinha. Nossa, eu quase soltei uma aqui agora. Jesus, alguém me segura. Robert Fontenelle, obrigada pelas 75 estrelinhas. E Jonathan Marques, obrigada pelas 500 estrelinhas. Nosso contrato, então, aí, ó, tá atualizado. Em vez de ir pra uma vida só, pode ser pra duas. Pode ser pra todas as vidas. Eita, meu, hein? Digo nada. Digo nada, hein, rapaz. Eita, o Leandro. Para, Leandro. Tô esperto, né, Leandro? Oi, Minê. Bom dia. Bom dia pra Minê. Ela chegando aí pra Monique também. Aqui, Robert. Obrigada aí, tá? Pelas 75 estrelinhas. Obrigada mesmo. Ô, fome, meu. Nossa, eu não aguento comer só um pão, não. Hoje eu... Ô, Leandro. Hoje eu vou comprar aqueles negócios lá, tá? Eu vou comprar abacate. Vou comprar abacaxi. O que mais que eu vou comprar? Laranjas. Vou comprar um monte de fruta hoje. Só não pode ser as... É, tipo... Vou comprar fruta pra fazer suco, entendeu? Porque se for pra comer, eu como tudo uma vez. Então o prazo vai ficar mais de boa, né? Eu acho. Eu tava até pensando em comprar daqueles que vem em pacotinho, mas não sei. As poupas, será que vale a pena? Ou não? Festa. Festa das estrelas alcançadas, gente. Olha. Marques, obrigada. Tá? Coisinha. E, gente, uma coisa é certa, né? Vocês acreditam que eu acho que essa foi a primeira festa das estrelas que eu consegui? Ou a segunda, né? Tudo num dia só. Obrigada, Marques. Obrigada, coisinha. Que isso? Porque, assim, eu lembro que eu não tinha conseguido as de 1.800, assim, né? Uai. É as primeiras festinhas das estrelas que eu tô conseguindo esse mês, Felícia. Ai, ai, ai. Obrigada, Deus. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né? Você me abençoar. Segundo meus apoiadores, aí. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês por mim. Obrigada, Jonathan Marques, por estar me ajudando aí com mais 1.800 estrelinhas. Nossa Senhora, é isso, hein? Obrigada, meu amor. Céu, cara. Pra frente que se anda. Eu fico toda atrapalhada, cara. Olha, peraí. Bom dia, Carlos Teixeira. Bom dia, Mauro. Obrigada, Carlos Pereira. Obrigada. Quem? Você ou Rafael? Você que correu antes do contrato? É verdade. O Rafael teve sorte. Conseguiu correr. Jesus. Mas tem nada não, viu? Tem nada não. Tudo que vai, volta. Oi, Firmino. Bom dia, Wesley. Obrigada, Jonathan Marques. Obrigada, meu amor. Vou fazer minha festa das estrelas aí, tá? Isso é top. Ai, ai. Desculpa. Bora pra frente. Vai... Vai voltar a ser segurança do Jonathan? Ai, ai. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu ir. Ai, Jonathan. Você tá precisando de um... De um segurança? Porque o Rafael tá se oferecendo aí, viu? Bom, mas eu já preenchi também uma vaga aí. Ô, Rafael, você sabia que eu preenchi uma vaga? Ô, Jonathan tava com a vaga aberta aí, né? Peraí, agora sim. Ô, Jonathan tava com a vaga aberta aí, eu preenchi. Mas agora a vaga que eu preenchi, ninguém sabe qual é, né? Ai, Jesus. Morando uma dessa feliz, pelo amor de Deus. E aí, Gisele Adilson. Bom dia. Fala, Juan. Tudo bem? Obrigada, ô Marcos. Ô, já voltou, Caterine? Ixi, Modera. É sério? Deu tudo certo? Que bom, então, vai. Bem-vinda de volta, Modera. Você vai ser o motorista, óbvio. E o Rafael Segurança. Salário bom é esse aí, ô, Jonathan. Não, peraí, 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 peraí. Ô, Jonathan, que salário bom é esse aí? Não, dá um emprego pra mim, patrão. Brincadeira, Jonathan. Quem disse, Leandro? Quem disse que tu não tem contato comigo? Aqui, ô, ô, Leandro. Tu não sabe do nada que tu assinou o contrato do me. Mas tem sim, ó, é. Ah, você acha que eu brinca, hein, se vi isso? Tô com calor. Vou abrir a porta do quarto aqui, não tô aguentando esse calorzão, não. Jesus, que isso? Seu só... Um minuto. Tô aguentando, não. Tá muito quente aqui dentro. Que isso? Tá um forno. Jesus, peraí. O calor é esse, meu? Eita. Eita, não. Fala, Fabiana. Tá bom. Vocês estão me ouvindo agora? Tá sim. Ô, gente, peraí. Só mais um segundo, tá? Só mais um segundo. Já volto. Tô batendo os pés aqui agora, né? Ai, voltei. Ele que não sabe o que fez. Não aguento, não, tô. Não aguento mais, meu. Que isso? Comi um pão, não aguentei, não. Dá licença, gente. Espera um pouquinho aí, tá? Não aguento, não. Não consigo, não. Se eu... Eu com calor, com fome. Dá não, mãe? Se brincar, minha mão já tá tremendo, ó. Minha mão tá tremendo aqui, mas é outra coisa não. Calor. Calor, fome. Ei, Juan, tudo bem? Como está? Nossa. Deia ser pelo menos esse acuto aqui. O bom de acuto é que só tem o quê? 30 calorias, gente. Você acredita? Isso aqui só tem 30 calorias. Muito bom. Nossa senhora. É bom demais. Simbora. Eu não aceitei os termos. Eu tava porque, ô Leandro, porque as cláusulas estavam muito absurdas. Você aceitou sim, você só não sabe. Você lembra aquele dia que eu pedi pra tu assinar um papel? Brincadeira. Oi, Marcos. Tudo bem? Obrigada. Tu já me acompanha lá no Insta? Felicia Pink, tá? Um 2K. Oi, Tami. Maravilhosa. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Oi, amor. Chegou a hora. Ih, ai. Tão me impedindo em casamento aí, viu? É mesmo, Marcos? Obrigada. Obrigada por me seguir, hein? Eu vou passar a news hoje, eu acho. Eu acho. Tenho certeza, não, se der tempo, né? Porque eu acabo me atrasando, sem querer, querendo. Ô, gente, tô muito feliz, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo, tá? Fortalecendo aí. Obrigada, Marcos, pelas estrelinhas. Tá, meu? Isso me ajuda muito. Muito obrigada. Você é meu amorzinho. Obrigada o Leandro também. O Rogério, que mandou essa lida também pra nervosa. O Robert Fontenelle, né? Obrigada. Peraí, Leandro, que eu tô com fome. Deixa eu comer aqui, que aí eu volto ao normal. Quando eu fico com fome, eu não consigo... Eu começo a me tremer. Boa. Dois... De um X tudo e dois litros de coca. Tu consegue? Ô, Jô, né? Você consegue, meu anjo? Você consegue beber dois litros de coca sozinho? Que isso, olha. Eu até comeria com você se tivesse aí, hein? Dois litros de coca é muito. Tô nervosa. Não, eu tô com fome. Eu tô... Só terminar isso aqui que eu melhoro. Meu amor, obrigado por mais 200 estrelinhas. Ô, Jô, até fortalece. Fortalece. Ai, ai. Falando, meu amor. Você tem que comer a coisa que você gosta também, ué. Não pode esse negócio de você querer comer só... Só fazer dieta, dieta, dieta. Tem que comer a coisa gostosa também. Não vale a pena, não. Ai, tá vendo? Todo domingo eu como uma pizza e nem engordo. Nem engordo por causa da pizza. Pra cervejana, hoje eu tô com 49, que os... Nem tô com 50, eu tô com 49. E eu como quatro pedaços de pizza no domingão, né? Então, assim, pra mim é... Almoço bem e tomo café bem, né? Hoje foi porque, assim, o pão tava muito duro. Não desceu, não. Ai, ai. A fome me deixa nem voar, né? É, então. Tô ouvindo um barulho esquisito lá fora. Corre um pouco. Ó, ó, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Desce se dá pra ver. Mas olha minha mão. Olha minha mão. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Meu amor fica assim, ó. Ai, ai. Não acho que nem deu pra ver, né? Ó, ó. Meu amor fica tremendo pra não falar, hein? Coisa, né? Boa dia! Boa dia! Winchester. 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 Nossa senhora! Como é que fala isso, meu anjo? Não vou... Vocês não ficam... Oh! Para de... Vocês... Ih, meu celular tá se carregando. Vocês para de zoar o fofo, tá? Vocês para de zoar o patão fofo. Continuo. Bora, Felícia. Eu sou de onde? Eu moro em Minas. Sou paraibana. Moro de fora. Aqui, ó. Nossa senhora! A bateria do sol tá ria, né? Ai, Leandro. Leandro, Leandro, hein, danada? Perde em uma oportunidade, meu bem. Brincadeira, hein? E aí, Marcos? Bora, Angelo, Júnior. Obrigada, pessoal, indo com facilidade. Tá, gente? De coração mesmo. Obrigada. Todo mundo, né? O que que foi? O que que tá acontecendo comigo hoje, hein? Nossa! Ah, mas não fala nessas coisas de... Eu não quero falar em lanche, não, porque dá vontade de comer, né? Ainda mais hoje que eu tenho que ir na rua, né? Faz tempo que eu não como aquela coxinha lá, que eu gosto tanto. Tem o quê? Uns dois meses que eu não como a coxinha que eu mais gosto aqui da cidade. Dois meses. Por que que eu não passo lá hoje, hein? Vou não. Felícia! Felícia! Ah, mas eu poderia comer a coxinha e eu não jantaria, né? No caso. Não fala em lanche, não. Para, Rafael. É sério, melhor parar. Ih! Engraçadinha esse Rafael, né, gente? Oxi! Engraçado a ser, né? Eu sou boa no volante? Obrigada! Ai, quem concorda? Ninguém. Muito obrigada. Vou tirar minha carteira aí, viu? Eu acho que em dezembro eu já tô nas aulas práticas. Dezembro, provavelmente, eu tô na aula prática já. Ai, gente, para! Deixa o Marques! Deixa o meu bebezinho! Vocês são muito chatos! Mexe com ele, não! Olha, você para! Você também, Robert. Dezembro, Jônata! Bom dia, menina, quer... Como assim? Lucas! Como assim, Lusca? Fala, Hudson! O que você tá falando, Leandro? Como assim? Ai, obrigada, Marcos. Nossa, não me diz que eu era maravilhosa hoje, não, mas obrigada. Agradeço. Você é aza mesmo. Vander, exclamação PC para facilitar para a nervosinha? Ficou muito bonita essa carga, cara. Eu mandei uma figurinha para você? Ah, verdade, né? Te afogando. Desculpa. É que eu esqueci de responder você. Aí eu fui responder hoje, né? Ah, então é isso, é? Vocês dois? Que isso, Leandro? Você tá... Bom dia, Dorielso! Bom dia, Hudson! Chega mais! Ô, vocês, hein? Fala, André! Bom dia, tudo bem? Esse pneu é... Vai lá para a Fazenda Rodo Brasil, tá? Vamos! Bora com nós! Bora um pouquinho na camineta aqui, né, gente? Só um pouquinho. Tá bom, parou. Para! Deixa meu bebê. Tá só rindo, né? Ai, Jesus, eu sei, viu? Olha o Hudson aí. Tô impressionada que você não bate. Sério, Marco, você tá aqui pela primeira vez, é? Cadê o Anderson? Verdade, hoje ele tá de folga. Marca ele aí, ô, Robert. Marca o Anderson. Ele tá de folga. Não sei se ele tá acordado, mas de folga ele tá hoje. Meu amor, coisa linda da minha vida. Obrigada por mais cincelinha. Tá? Anjo meu. Ai, Jesus. É, verdade. Não, limonada não, é melhor coca. Quero ver, viu? Quero ver se o Jonathan vai mesmo comer esse X tudo aí com coca. Será? Não, acho que tá não. Tá nada, Robert. Uma hora dessa não tá, não. Ele deve estar tendo aquele cochilo. Já sei lá, parece. Ai, ai. O que é isso, Rafael? Tá falando espanhol agora, é? Ai, vai, minha nova senhora. Ai, ai. Bora, Thaís Rosa. Dirigindo o fino aqui, né, gente? Vocês tão vendo. O negócio é eu lembrar de colocar as duas mãos no volante quando eu tiver fazendo as aulas da autoescola, gente. Nossa senhora. Acho que eu vou começar a criar os costumes aqui, né? Ó, já tirei. Fala, Vinícius. Vinícius Neves. Oi, Dê. Tudo bem? Aqui tá tudo certo, meu querido. E aí? Tá que tá tudo bem. Tudo beleza. Tudo tranquilo. Melhor que isso aqui, rapaz. Ah, com certeza tem, né? Mas por enquanto tá ótimo. Ah, então é a primeira vez que você tá aqui na live. É por isso que você tá elogiando tanto aí a minha direção não perigosa aqui. Eu logo achei estranho falando que eu dirijo bem ali do ar. Eu sou uma pessoa que deve ser nova, né? Não tem condições não? Não pode? Ai, Jesus. Vai, vai, vai. O quê? Você acha, Leandro? Eu não gosto de soda, não. Acho maior ruim. Ah, Dê. Para a coisa, velho. Realmente eu não gosto, não. Eu gosto de Guaraná e de Coca. Tem muitos meses que eu não bebo Guaraná nem Coca, mas é os que eu gosto. O resto... Fanta uva ainda dá pra beber, mas eu não gosto, não. Nem fanta uva, nem fanta laranja, nem bimonado. Mor ruim, meu. Ah, eu gosto de cajuína, mas aqui não vende? Bom, pelo menos eu nunca achei cajuína pra vender aqui não, né? Mas deve ter, sei lá. Ou talvez não. É, também, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Ah, é? Obrigada. Ai, Jesus. Falando até que eu tenho o dom pra dirigir, viu aí, né, gente? Não, peraí, não. Como assim? Não, tô falando de cajuína. Cajuína é feita de caju. Tem um gosto parecido com o Guaraná, assim. Mas é caju. É uma delícia. Você acredita que quando eu fui lá visitar minha mãe, eu acabei não tomando cajuína? Porque não tinha? Não tinha lá no negócio, lá. E aí, como eu passei pouca cozinha, nem deu tempo pra mãe comprar. Eu só queria se fosse a de garrafa, de vidro. Então, não tinha. Tubaína, né? É, então. Oi, Félix. Tudo bem? Fala, Vinícius. Obrigada. Oi, você está falando do quadrinho de banhoso, né? Beleza. Obrigada aí, tá? Obrigada. Eu já sabia, mas obrigada. Claro, é isso. Deixa eu só colocar isso aqui. Ai. Sim, sabor de cajão. Uma delícia, Monique. Nossa, uma delícia. Eu acho melhor do que Guaraná mesmo, né? É, né? É verdade. Elas vêm naquelas garrafas de cerveja, né? Ah, tem duas pessoas aí, o Rafael, falando que eu disse bem. Você não acredita, né? Tá vendo? Jesus, 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 Jesus. Salve, Teresvaldo. Olha o João Rodrigues ali. Bom dia, João Rodrigues. Estou bem. E você? Por que tu não fala, João? Só compartilha aí. Mas tá bom, né? Ai, o Marcos Zacarmini também tá aí. Oi, Marcos Zacarmini, meu amor. Bom dia. Como estás? Os refri em garrafa de vidro estão bem melhores. Com certeza, né? Com certeza. Quando eu tomava coca aqui, eu comprava os pacotes, né? Nossa, uma delícia. Era todo dia uma ou duas garrafinhas de coca. Muito bom. Muito bom as cocas de garrafa. Bom dia, Marcos Zacarmini. Tudo bem, meu amor? Ô, Robert, para com isso. Até parece, né? Te ensinar a dirigir? Ah, não. A gente tá pedindo demais, Marcos. Não pede pra ensinar, não. Não, eu que tô precisando de umas aulas aí, né? Que vou tirar a carteira. Com certeza, em dezembro já tem começado aí as aulas práticas. Então, eu que vou precisar... Dormir bem? Olha, eu acho que sim. Eu não lembro. Eu tava dormindo, Marcos. Vem cá, meu bem. Sei lá, eu acho que sim. Eu lembro de ter acordado de madrugada. Uma vez ou duas, não sei. Eu acho que acordei sim uma vez ou duas de madrugada. Eu não lembro agora. Sei lá, tô meio esquecida. Ai, ai. Pera aí, gente. Vou colocar aqui. Vai, vai. Eita, lugar longe, hein? Fala, Jones. Chega mais Amarildo. Tudo bem? Tudo ok aqui na aula? Tá tudo ok. Oi, Vinícius. Bom dia pra você, meu querido. Tudo tranquilo também? Tá tudo bonitinho aí? Tá tudo vindo bem? Tranquilo? Nossa, me deu vontade de... Nossa, só falar em lanche aí, gente. Nossa. Me deu vontade de comer aquela coxinha gostosa lá. Engraçado que o lugar que eu vou hoje, né? O lugar que eu vou hoje é pertinho do shopping. Ai, meu senhor. Jesus. Tem rascostinha pequena. Rascostinha pequena lá não são tão gostosas com as grandes, não? É culpa do Marques, né? Que foi falar em lanche primeiro. Ei, minha nossa. Não posso comer, não. Não posso. Felícia. Não inventa. Felícia. E nesse mesmo lugar tem os... A não ser que eu não almoçasse. Ah, não. Vou almoçar sim. Tenho que comer minhas verduras e legumes. Não posso fazer isso, não? Bora, Alex Silva. Tá bom também? Fala, Francisco. Bora comigo. E aí, Cosmelita? Tudo bem, minha linda? Tá boa toda? Doze milha. Sai de lá três. Três milha. Três milha. Quatro milha. Cinco. Não, não. Não vai atolar aqui, não. Pode deixar. Deixa comigo. Bora, Cosmelita. E aí, Eduardo? Tudo bem? Ô, Cosmelita, você deixou? Foi um rá rá pra nós aí, rapaz, seu danado. Hoje a Cátia ignorou? Sério? Agora de novo. Mexe com a Cátia pra você ver. Caterina é... Ah, eu não sou muito fã de comer hambúrguer, não. Eu gosto mesmo de uma pizza, entendeu? O meu negócio é com pizza. Cadê a confirmação, né, que não aparece, hein? Ai, o negócio aqui. Ai, ó, o Leandro falou, boa aí pra vocês, tá? Quem nunca mandou estrelinha, às vezes consegue mandar estrelinha. Fala do que cento, tá bom, todo? E aí? Preto. Vou colocar isso pro lado. Oi, Lara. O Marcos tá a caminho aí, né, gente? Toda vida mandou uma dessa. É, tem que esperar. Tem que fazer, não. Direto de Belo Horizonte. Você tá pertinho aqui, né, então, Marcos? Lara, tudo bem? Bom dia. Ai, Jesus. Eu tava calculando aqui, porque se eu vou já ir na rua, né, às 17 horas eu tenho que estar em casa? Por causa da aula que é às 17. Vai dar tempo? Tem que dar? E aí? Ah, não, tô subindo do lado errado. Ah, não, tô não, é aqui mesmo. Oi, Pai, não. Obrigada por seguir, tá? Seja bem-vindo. Obrigadão mesmo, inspiração. Vou ter que correr, né, porque assim, a consulta é 12h30, né? E é longe pra demais. Eu vou sair de lá já 3 horas, né? E aí? Peraí, se agradecer primeiro. Obrigada, Marcos Acamini, de coração, fortalecendo a nervosinha, você é meu patrão. Aí, eu tenho que passar no mercado ainda. Entendeu? Ah, Marcos. No centro o quê, Carlos? E aí eu tenho que chegar em casa antes das 17. Como é que eu vou fazer isso? Porque se eu... Eu tenho que ir no mercado, né? Tá faltando umas coisas aqui em casa. Então, nem como não ir. Poxa, eu deveria ter marcado a aula... O negócio pra mais cedo. A consulta. Ah, mas eu também não sabia que eu ia tá... Tá tirando a carteira, né? Porque essa consulta tá marcada há tanto tempo que nem eu lembro. Ai, ai. Fala, Everton! Deixa eu colocar aqui. Fala a verdade, meu anjo. Eu tô falando a verdade. Eu nem te respondi. Você gostou, Marcos, da minha carga de oi? Você é bonita, né? Oi, Diogo. Tudo bom? Fala, Everton. Fala, fala, Dino também, cegando. Diogo Rodrigues. E aí, Diogo? Como é que você está, meu bem? Tudo tranquilo? Ai, ai. Só queria saber por que que tá esse barulhão todo aqui. Tá umzinho. Deve ser algum apartamento aqui por perto. Sabe aquele barulho de... Parece que tão cerrando... Se tão cerrando... Alumínio? Tipo, cerrando um assuminho. Um assuminho! Alumínio! Gente, eu ia falando assuminho. Ok. Não, e você não tá bem não, meu bem? Melhoras que você é, então. Tô ótima. Tô feliz. Sonho na toa. Tô alegre. Curtei na vida. Os bons momentos. E estudando. Trabalhando. Porque é pra frente que sim, anda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ativei, Robert. Desculpa. Eu nem vi que eu tinha desativado, né? Ainda bem que eu olhei assim, vídeo guai. Que isso? Tá diferente isso aqui. Tô sem voz. Agora eu tô com voz, não tô? Vou até conferir aqui também, né? Alô? Ah, tô. Tô me ouvindo, tranquilo. O que que você tá no ar? E aí, Zé Antônio, meu querido? Tudo bem? Tem quase uns 20 minutos que eu tô sem voz, é mesmo? Ah, não me liga, não. É verdade esse bilhete? Deixa eu fechar isso aqui. A próxima aula já vai começar. Me lembra aí, Caterine, mas daqui a 5 minutos eu me lembro da aula, tá? Me lembra que daqui a 5 minutos eu tenho aula. Já vai pra onde? Você vai pra onde, Robert? Pra onde tu prensa que vai? Tu prensa, né? Pra onde tu prensa que vai? Beleza, Felícia? Brincadeira, Robert, meu bem? Vai banhar agora? 5 minutos? Eu fiquei 5 minutos mutada e tu veio falar agora, Caterine? Ah, não. Tu tá falando de outra coisa. Ai, Jesus, Jesus. Ai, meu Nossa Senhora, Felícia do Céu. Caterine, já veste não que a nervosinha aqui. Ô, minha nossa. Tu tá falando de outra coisa, mulher. Nossa, me enganchei todinha. É, então. Caterine do Céu, mulher. É, a nervosinha passa cada vergonha que eu não digo nada. Eu não digo é nada. Eita, minha nossa. Pra onde tu pensou? Hã? É, Caterine. Ô, 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 ai. Sai daqui, gato fofo. Rã, nada. Vá, tá embora. Vá. Ai, minha nossa. Eu não gosto de ver o Salen aqui não, porque ele... Tem medo de pular aqui, cara. Não. Sai fora, Salen. Vá lá pra dentro, vá. Ouvirando. Olha aí. Olha com a mão que mais que eu vou cantar, né? Ah, não, gente. É que eu tô com medo do Salen pular aqui, ó, velho. Não. Eu vou ter que... Eu vou... Ô, Jesus, hein, Salen. Sai, meu filho. Gatinho amoroso demais. Gatinho amoroso demais. Você também? Gatinho amoroso. Ai, ai. Ai, gente, nós é... Nós é protegido aí, né, gente? Fala, Cleiton Júnior. Bom todo, meu querido. Não. Não sei, gato. É, não vai dar certo fazer isso aqui, não. Pode ser, não. Primeiro, acabou. É, eu vou ter que fechar a porta do quadro de novo, ó. Salen, enchendo a paciência minha. Como sempre, né? Já volto. Se vocês não esperarem, vocês não esperaram, né? Responda essa pergunta aí pra mim, ô, Caterine. Responda essa pergunta aí pra mim. Vem, vem, vem. Vem, gato foco. Vem, vem, vem. Fica aí, meu filho. Pode ficar, não vai entrar aqui na tia. Cara, bora. Vai ser pouco mais. É o quê, menino? Que conversa é isso aí, Lari? Me casaram aí, foi? Mas nem me pediram em casamento. Como é que eu casei? Ai, gente. Cara, deixa eu ver o que é que tem. Para! 10 minutos que a gente sai pra... Eu tava aqui, Leandro. É que eu tava aqui, ó. O Salen tava aqui dentro, né? E aí eu tô segurando minha blusa. Por que aconteceu uma vez, Leandro? Eu tava aqui em live e de repente o Salen pulou e puxou minha roupa. Foi por pouco. Foi um dia bem complicado. Assim, porque... Na verdade, não aconteceu nada. Eu só me assustei, entendeu? Porque não... Entendeu? Eu segurei. Porém, desde esse dia, eu fiquei bem atenta, entendeu? Então, toda vida que o Salenzinho tá pertinho de mim aqui, eu seguro minha roupa. Mas é uma vez só. Mas aí não é rapendo. Ô, Marcos, obrigada pelas estrelinhas. Não sei se tu mandou agora, faz tempo, mas obrigada, viu? Seu... Seu Marcos, Marcos. Seu Marcos. Seu... Alô, Caterine! Alô, Caterine! Só um segundinho aí, gente, por favor. Pronto. 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 Prontinho, bora! Obrigada! Obrigada, Marcos, a Camine. Valeu de coração, meu patrão. Tava ali, gente. Eu tava o negócio aqui, ó. Tá no mínimo aqui, mas aí vocês me dizem se tá dando pra vocês ouvirem. Nossa, foi até um susto, né, Caterine? Eu vou colocar esse negócio aqui, porque aí... Parece que deixa mais baixo, ó. Tô falando, deixa mais baixo, hein? Alô, Madeira! Dobra Produção Madeira! Marcos, obrigada, tá, meu amor? Ó, você é top demais. Obrigada mesmo, viu? Coração. Meu anjo! Meu anjo! Vem, diz qual o planeta que você está? Que eu vou embora! Para com isso, Diogo! É que eu achei que já era bem mais tarde, entendeu? Chega me assustei, eu falei, fala, minha Nossa Senhora! Que susto eu tive! Ui, que medo eu tive! Fala, Batista! Cosmelita Batista! Cosmelita Batista! Bora, Matheus Soares! tá bom nada vou nada leandro se fosse na lua eu ia mas ele lá em neturno boa não tá longe tá longe demais não é a matéus beleza o anísio love a mídia e não está fala vanderson nossa viajade rápido que mais fácilmente viajada aqui nós é Você falou esse negócio de Netuno, Leandra? Eu pensei que para você ir para viajar assim são anos de luzes, né? E que você passaria a vida viajando para alguns lugares e não chegaria lá a tempo. Eu dei uma leve viajada aqui só de boa, viu? Vai! Ei, danado negócio! Então vou me mudar mais perto. Que tal o seu turno? Mas ele não é cheio de tempestades? Ai, fica difícil assim, né, Leandro? Eita, 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 eita! Vai! É fora da terra sim, não é? Danada! Gente, tá subindo? E agora? Como é que nós fazemos isso aqui para subir? John Stender Ai, falta uma assistência, Jesus! Tá vendo a meta concluída? Eu tô! Tá linda, né? Olha que coisa linda, como tá bonita hoje, né? Que Deus abençoe e que assim seja e continue! Obrigada, Marcos! A Camine mandando presente mais dezão! Brigadão! De coração, meu bem! Valeu! Arroche! Arroche! Arroche essa carga mó linda! Mó bonita! Gostei muito! Tem outras, hein? Logo mais tem mais! Fala, João! Chega, João! Bora, João! Eita, minha Nossa Senhora! John Stender Cês tão ouvindo a música? Cê viu, Leandro? E lá se foi todos! Bora, Sid Mal! Aparece? Eu tô aqui, uai! Cadê o gatinho? Ah, tá lá fora! Tipo, coloca ele lá pra fora, uai! Tá lá na sala, eu acho! Dormindo agora! Porque eu não deixo, não tá, não tem como deixar a porta aberta não, né? Ele fica aqui, com esse Retail dele aí, miando pra lá e pra cá e é assim, né? Quando eu comprei esse volante, eu comprei aqui na internet mesmo, uai! Esse aqui é o G29 Logitech! Eu digo é tudo, Marcos! Esse Marcos é danado, esse Marcos! Bora, uai! Ô Marcos! É verdade que você é a Camine? Marcos tá entendendo nada! E aí, Sandoval? Bom dia, Vicente! Quanto viagem fora da... Não, Caterine! Pera aí! Não confunda as coisas não! Nós estamos falando assim, de... Falta 9 para 15k? Não, tá errada essa sua conta aí! Não, tá certa! Não, pera aí! Não! Não sei, uai! Não! Falta isso tudo não! Não! Nossa, tá com complication! Falta 5 mil... Não! Falta 6 mil... 115? 105? 105 agora? Não! 105 agora? 6 mil e 5! 6 mil e 5! 6 mil e 5! 6 mil e 5 agora! 9 mil! Rapaz, agora eu também não entendi! Foi mais nada! Eu me atrapalhei toda aqui agora! Obrigada, Camille e Marcos! Obrigada! Esse caminhão aí tem um bom motor, hein? Tem! Esse aqui é bom! Não! Mas eu acho que tem! Na verdade, tem um motor de 500 e pouco, eu acho! Mas assim, entendeu? É modificado! Motor modificado! O caminhão tá modificado! Tanto o motor quanto... Porque quanto é essa? Também não sei não! Também ele tá rebaixado, né? Olha que ele é diferentão aí, ó! Voltou, meu amor! Oi, coisinha! Olha quem voltou! Ah! Pra 9 mil! Meu Deus do céu! Rapaz, eu entendi totalmente diferente! Eu achei que você falava pra 15 mil! Não acham que tem direitinho, né? Parabéns, Felícia! Jonathan! Obrigada! Com mais 200 estrelinhas! Fortalecendo a boa da nervosinha! Obrigada, Marcos! Pelas 11 estrelinhas! Fortalecendo de montão! Obrigadão, patrão! Vocês são top demais! Obrigada! Obrigada, gente! Eita, nós! Obrigada mesmo! Levantou, Marcos? Ou ainda tá deitada? Oi, Leandro, Anderson! Tudo bem? Essa cara que tá passando do... Acesso lateral, é isso que você tá falando? Uai, mas se ele falou 1K, então era 15K, né? Eu te falei! Mas eu não... Olha aí! Não, pera aí! Não, agora eu vou até conferir aqui se eu li realmente errado! Deixa eu ver se ainda aparece um comentário aqui pra mim! Só a pessoa que não aparece! Falta... Ah, tá! Falta 15 pra 9K, verdade! Não, pera aí! Ah, tá! Eu que me atrapalhei mesmo! Não foi você, não! Eu que me atrapalhei na conta! Achei que você falava que faltava pra 15K e não... Faltava 15 pra 9K! Nossa Senhora! Atrapalhei bonito aí! Dessa vez eu não tenho nem como... Não tenho nem o que dizer, né? Tá deitada ainda, meu amor? Mas obrigada, tá? Obrigada de coração por mais estrelinha! O Marques... Quase que eu falei o nome do Marques errado! O Marques está fortalecendo a nervosinha! Ele fortalece de montão! Por isso é o nome do meu coração! Mentira! Não é por isso não! De jeito nenhum que é por isso não! Não vamos confundir as coisas! Não é por isso não, hein? Tá, Felicia! Chega! Olha, eu vou falar uma coisa, falo outra e acaba me confundindo toda, hein? Me atrapalhando toda na conversa! Opa! Chegou o nosso queridíssimo aqui, ó! Cadê ele? Marcos Vitório! Tudo bem, meu amor? Bom dia! Como está você? Ele é o dono da produção! E do meu coração também, ô Marques! Sabia? Confia! Pode confiar, Diogo! Você não acredita que eu não quero, uai! Tô falando! Ai, Jesus! Marcos! Meu queridíssimo! Obrigada pelas... Trinco a estrelinha! Fortalecendo a nervosinha! Fortalece de montão! Meu querido Edmo! Nossa Senhora, ó! Não! Eu me enrolei! Entendeu? Eu fui... Eu fui... Eu fui falar uma coisa pro Marcos, aí eu meio que misturei uns negócios aí... Não, Marcos! Não é isso não, tá? Eu me enrolei... Na hora de tentar falar pro Cê, meu Deus do céu! Não aguento, não! Marcos, a Camine! Obrigada por mais 10! Ai, Jesus! Acende a luz! Não, pode deixar de noite mesmo, quanto faz! Oi, Carlos! Beleza? Eu não diga nada pra vocês! Lucas Oliveira, e aí, tudo bem? Como eu disse, confia em quê? Qual parte que é pra vocês? Pra confiar ou não confiar? Uai, às vezes eu jogo umas verdades, só que vocês acham que é tudo mentira! Eu tenho culpa? Não! Não tenho, uai! O problema é que vocês nunca acreditam! Vocês acham que eu tô sempre brincando, uai! Mas nem sempre eu tô! Já vai? Tá no trabalho? Ah! Ô, Marcos! Beijão pra você, tá? Obrigada de coração pela presença! Obrigada pela 30 ou 60 estrelinha! Fortalecendo a nervosinha! Obrigada! Ai, Jonathan! Digo nada, viu? Eu vou dar meus pneus pra você, tá? Pode deixar, uai! Obrigada! Obrigada, Jonathan! De coração aí! Não é pra caminhar esses pneus aqui não, viu? É... Esses pneus aqui... É pra caminhão, mas é caminhão de mineração, né? Mas tudo bem, você entendeu? Por que será que a gente desconfia? Eu não faço ideia! Porque eu sempre tô ali, né? Sinto sincera com vocês! Jonathan Marques! Obrigada por mais 200 estrelinhas, tá, mamô? Valeu! Fala, moacir! Eu não sei, não! Ai, por que não? Até parece que eu... Até parece que eu iludo! Brincando com vocês, hein? Bora parar com essa conversa aí! Chega! Chega dessa conversa! Armaria, Leandra! Pneu desse tamanho aqui? Oh! Cada pneu desse aqui, oh! Eles são caríssimos, tá? Ô, Jonathan! Você quer comprar esses pneus mesmo aí? Pera aí! Deixa eu fazer as contas aqui, né? Dois, quatro... Oito, dezesseis! São dezesseis, né? São dezesseis, né? Vou vender cada um pra você... Ah! Cinco mil reais! Não! Tá muito barato! Pera aí! A sete mil reais, Jonathan! Sete mil reais cada um! Aí você vai querer todos, né? Vou te passar aí minha conta! Brincadeira! Ai, Jesus, hein? Tu ia me dar uma patada? Ah, é! Engraçadinho você, né? Agora você vai falar! Olha aí, ô Leandro! Briga com o Marques, Leandro! Briga com o Marques! Ele tá querendo me zoar também! Tu não aprende não, Marques? Porque eu fico te defendendo, viu? Quando o pessoal fica te zoando aqui! Eu te defendo! Você ia mandar uma patada pra mim, hein? Engraçadinho! Vai então! Manda! Não! Manda! Agora! Manda aí! Vai! Eu quero saber que... Posso me correr atrás? Ai, ai! Eu não digo nada! Poxa, mas agora eu fiquei curiosa pra saber o que ele ia dizer! Não! Acho que não! Se eu comprei... Engraçado você, né? Jonathan Marques! Era isso? É mesmo? Não me indica que tu sabia que os pneus era pra caminhão de mineração! Ah, é mesmo! Engraçado você, né Marques? Engraçadinho! Tá ficando muito engraçadinho, né? Você toma cuidado, viu Marques? Tô de olho em você, ó! Ah, eu ando de novo com essa história, meu! Vai fora! O dono da produção e do meu coração! O dono da produção e do meu coração! Não esquece não, Marques! Tem que ser o dono da produção e do meu coração! Fala sempre assim! Engraçadinho, né? Uai, mas... Podia ser de trator gigante! E aí, o Leandro falou! Meu amor, obrigado por mais... Sem estrelinha, tá? Coisinha, gostosa! Felicia? Felicia? O que que eu tô falando? Peraí! Desculpa! Desculpa, Marques, com todo respeito! Eu não sei de onde sai essa palavra aí, não! Desculpa! Jesus! Ô, netinho! Ô, netinho! Obrigada de coração pelas trinta estrelinhas, meu! Obrigada pelas trinta estrelinhas aí, netinho! Fortalecendo a nervosinha, gente! Desculpa aí, ô, Marques! Com todo respeito, meu amor! Saiu sem querer e saiu, tá? Era coisinha fofa, gente! Jesus! Bom dia, Lucas! Saudade de me assistir! Eu continuo todo dia, tá? Sempre a partir das oito horas da manhã, beleza? É todo dia! É todo dia mesmo! Tá bom? Oi! Valder, o som tudo bem? Tranquilidade! Chegou, então chega mais! Deixa eu tirar esse aqui! Lá, 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 lá! Eu digia nada pra dizer isso! E aí, Gê, tá bom também? Lá, 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 lá! Diretamente de Portugal! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Como assim? Ô, Ricardo! Engraçado! Tu era do México, né? Agora tu era do Portugal! Mudou rápido! Tu acho que eu esqueci, foi! Pensa que me engana! A juntar ser apoiador? Ai, eu ia mandar uma! Ai, Jesus! Pera aí! Então, Lucas, você vai poder participar do nosso grupo topzera! Vai ter figurinhas aqui, ó! Figurinhas exclusivas! O que mais? Pera aí, gente! Deixa eu oferecer mais coisas aí pra vocês! Por enquanto é isso mesmo! Ai, ai! Vai ajudar a pagar minhas contas de gostinho! O que eu tenho a ver com isso, né, Lucas? Obrigada, Marcos! Obrigada, Marcos! Eu gosto muito quando a pessoa fala isso pra mim! Minha live alegra amanhã! Eu fico muito feliz! Obrigada! Viu, Marcos? Você é o cara! Você é o danado! Inclusive, eu vou mandar fazer umas figurinhas... Figurinhas mesmo! E aí, João! Bom dia! Tu me ama também, é, João Rodrigo? Nossa senhora! Esse pessoal pra me amar, hein? Pagar minhas contas, é claro, né, Lucas? Tu acha o quê, menino? Eu tenho um monte de boleto pra pagar, mas tá começando aí... Entendeu? Tô enrolada! Tô enrolada, mas eu desenrolo! Porque aqui é... Ah! Tem uns apoiadores muito top lá, viu? Lá no nosso grupo! É verdade, ó! Tem um Leandro... Não tem um Rafael, não! Porque o Rafael quitou! Ele quitou, né? Porque... É isso! Não sei porquê, não! Até hoje eu fico pensando... Porque aquele quitou do meu grupo... Deve ser porque ele quer, né? Ninguém é obrigado mesmo? Quer sair, sai! Só não pede pra voltar! Brincadeira! Ai, ai! Mas é... Uai! Obrigada, Marcelo! E aí, Eduardo Nunes? Tudo bem? E também porque é R$9,90, né, gente? Mó baratinho, cara! Pra se tornar assinante! Mó baratinho aí! Eu parei com essas onzinhas! Calma! Tô fazendo as onzinhas aqui quando recebi a estrelinha, mas eu parei! Não quero mais, não! Só quando eu quiser! Não é que eu não gosto, não! É porque eu não sei dançar, entendeu? E também eu acho que se a pessoa quer me ajudar mais a estrelinha, ela vai me ajudar porque ela gosta de mim! Não por causa de uma dancinha, né? Então é isso! Se eu tiver afim de dançar, eu vou lá e danço! Mas dançar pra ganhar estrelinha, eu não faço isso mais, não! Parei! Tô fora! É isso! Não faço mais desafios! Mandei na carulha! Tô falando pra vocês que eu ando muito sincera! Falam mesmo! Ai! Oi, Luna! Você tá aqui, minha linda! Bom dia! Como você tá? Não, Marcelo! Só de manhã, tá? Meu horário é só na parte da manhã! À parte das oito horas da manhã! Eu até inventei fazer umas vezes aí à tarde esses dias, mas eu prefiro de manhã mesmo, tá? Ai, ai! Que isso, Marcos? Respeito, viu? Fala direito comigo! Simbora, Davis! Simbora, Newton! Tudo bem? E aí, o Iuna conseguiu resolver aquele negócio lá, minha linda? Deu certo? Ou nada ainda? Complicado, né? Nossa Senhora! É, mas sim, um apoiador top demais, né? E quem é minha apoiadora de verdade sempre tá comigo, entendeu? Independente do motivo, da situação, do tempo, das altas ou das baixas, Eu tenho meus apoiadores que estão sempre comigo, como, por exemplo, o Marcos, a Camine, o Leandro, o Robert, o Zines, o Rafael, que me aguenta ainda também, né, Rafael? Marcos! Marcos! Obrigada! Estamos esperando o Jonathan mandar uma dancinha no grupo! Nossa Senhora! Olha, Leandro, esse dia aí, meu filho, se esse dia chegar aí, tu chega sim, tu vai ganhar na Mega Sena, é mais fácil tu ganhar na Mega Sena que esse dia aí chegar, viu, ô Leandro? O Jonathan, mandar uma dancinha no grupo? Vai sim, confia! Confia sim! Pode confiar! Não era, não era assim, Lucas, não era que eu dançava pra ganhar estrela, era porque a pessoa falava assim, Felicia, se tu fazer uma dancinha pra nós, eu te dou mil estrelinhas, aí eu ia lá e fazia a dancinha, entendeu? Mas não era nada demais, era tipo uma dancinha, eu me levantava e fazia lá, 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 mas agora eu cansei de passar essas vergonhas aí, entendeu? Faço mais não! Ai, ai, o pessoal pegava, mano, fazia as figurinhas com as dancinhas mó desajeitadas, né? Mas é isso, eu parei, quero mais não! Não muda nada, né? É, você me aguenta mais fora do grupo, né? Tem o Jonathan Marques, né, que já me aguenta aí há quase um ano, eu acho que já tem bem um ano que eu conheço o Jonathan. E ele, nossa, o Jonathan já viu várias fases da nevozinha aqui, e continua aqui, né? Então eu acho que é verdadeiro. Acho que é verdadeiro, né? Eu acho não, eu tenho certeza, tá, meu amor? Coisinha. Ah, é verdade, né? A Yuna também fazia dancinha, cara, pra ganhar estrela, né? Não era bem pra ganhar estrela, mas era que era um desafio das estrelas, né? Então a gente fica lá e fazia. O dia que o Jonathan... Eu não verei? É verdade, você não vai ver de jeito nenhum. Mas ele vai mandar então, não se preocupa não, velho. Ele não vai mandar vídeo dançando de jeito nenhum, não. Esse dia aí não vai chegar não. Ai, ai. Chegaram outros melhores. Vai lá, Ricardo. E aí, Ludinho? Ah, se pedir pra cantar eu canto? Ah, já é mais de boa, né? É. Oxe, obrigada. Oi. Obrigada, Lucas. Oxe, valeu. Oh, gostei do presente. Tem flores amarelas? Obrigada mesmo pelas 200 estrelinhas, tá? Fortalecendo a nervosinha. Obrigada. Oxe, a gente ia contratar 10 mil aqui também, né? Nem vi. Obrigada. Obrigada aí todo mundo. Obrigada, Lucas e Stefano, tá? Inclusive o Iponiver tá por aí, viu? Se você achar ele. Olha, tá vendo? Ô, Lucas. Você vem, manda estrelinha. E eu ainda querendo enfiar mais promoção aí pra si, né? Mais negócio ainda. Você tá vendo que eu sou mais pertinha, né? Mas é assim, né? Tamo aí pra isso. A gente tem que pagar as contas. Então, obrigada. Obrigada mesmo, Lucas. Canta então. Que que você quer que eu cante? Fala uma música aí. Se eu souber cantar, eu canto um pouquinho. Não falo que eu vou cantar bem, mas eu canto. Qual música? Manda. Se eu conhecer. Ai. Fala, Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia, bom dia. Ah, não. Tá certo. Ô. Foi você? É, Marcos. Você para com isso que tu já tá me devendo, viu, Marcos? Dead. Eu adorei essa cara que vocês também gostaram bastante. Ficou tão bonita, né? A música que eu gosto é... É, deixa eu ver. Ai, não tô lembrando de vovó agora não. A música que eu gosto... Tem uma música que eu gosto de cantar, mas eu esqueci ela. Que eu ouço ela direto. É... Esqueci. Ah, fala uma aí, Leandro. Fala uma pra eu cantar aí, Leandro. Vai. Tu me ajuda. É a R, Carlos. E tem como? Olha só, Luís, troca de cor, ó. Ai, Jesus. Eu pedi pro Leandro escolher uma música aí pra eu cantar dez segundos, cinco segundos dela. Ô, tá só no toque hoje. Uhul! Aquela música que eu gostava quando eu era criança. Engraçado você, né, Rafael? Mas eu não sei cantar. Eu já falei que eu não sei cantar aquela. Vamos lá. Me gusta? Ai, Jesus. Eu sei. É que eu não lembro agora. Ai, Jesus. Deixa pra próxima, vai. O seu destino não vai sair sem, não. Deixa eu ver. Vou tentar cantar. Alô? Ah, não gostei, não. Tá saindo boa, não. Tem outra parte, não? Ah, esse daí eu peguei, Rafael. Mas eu não tenho medo de nada. Eu sou de barata. O resto não tem, não. Eu tirei e foi a mesma. Obrigada, Marcos Zacarmini. Você é patrão. Marcos. Viagem, viagem de caminhão. Vem nervosinha na direção. O Marcos Zacarmini fica na frente do caminho. Brincadeira, Marcos. Uma estrada. De terra que... Ai, ai. Chega. Você cantar, não? Deixa eu subir uma coisa aqui, gente, rapidinho. Pronto, deu bom. Então vem. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Como é o resto? Cada segundo. Cada segundo. É cada segundo ou cada minuto? Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber me acostumar. Vem da... Eu não sei cantar essas músicas. Chega, chega, chega. Bora parar com esse negócio de cantar. Vocês estão sabendo que eu não sei fazer isso, né? É isso. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui, gente, por favor. Por favor, favorzinho. Ah, meu. Aqui, Felicia. Vai sair? Obrigada. Ô, Lucas. Desculpa aí, né? Eu tentei cantar, mas tu viu que saiu mais ou menos, né? Nem sei se você viu. Mas, de qualquer jeito, da próxima eu canto direitinho, tá bom? Obrigada mesmo, Lucas, pelas estrelas. Tenha um ótimo dia, uma boa semana. Amanhã, no mesmo horário, eu estarei de volta, tá bom? Obrigada pelas estrelas aí de escaração mesmo. Beijo. Deixa eu ver aqui, ó. Você sabe cantar assim, deixa coisa... Ai, Jesus. Eita, pra esse lado mesmo? É, pra cá mesmo. Só quero ver uma coisinha rapidinho. Eita, Felicia. Volta pra estrada? Não, ele aparece, não, hein? Se não aparece, não aparece, ó. Eu tenho um vozeirão. Ah, isso é obrigada. Coloca assim, ó. O João tá compartilhando e cantando a música ali também. Eu não vou saber. O que foi, meu amor? Acabou as aulas? Não, tá aqui. É porque eu saí da aula rapidinho, só pra ver. O que foi, Jonathan? Não tá melhor não, meu bem? Obrigada pela estrelinha, tá? Se colocar essa carinha aí, eu já fico preocupada. Desculpa. Buena canção. Ó o Marques. Vou ter que pegar um avião aí pra ir cuidar de você também? Falou, Felicia. Você é médica, é? Ai, ai. Deixa eu ver, Cadê? Eu não vou saber me acostumar Em suas mãos Em suas mãos Achei Em suas mãos Ah, tá. Em suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me dizer Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Ai, não tá saindo? Não, gente. Tá ruim. Tá ruim hoje. Tá saindo minha voz, tá saindo um negócio Alguém aí falou que no grupo só tem? Ai, Jesus Ai, Jesus, hein Esse Jonathan Tá com ciúme? Coisinha Ai, ai Diga nada, brincadeira, meu amor Os gatinhos Os gatinhos, os gatinhos estão Não Mas eu falei seu nome sim Eu acho Falei sim Os gatinhos estão lá fora O Iona, eles estavam querendo aqui encher A paciência da nervosa Mas não deu muito certo não Tá vendo, Leandro, uma coisa dessa? E falando o que a gente falou Olha isso, né Logo o Jonathan Logo ele O dono do meu coração Ai, ai Já vai, Caterine Beijo, minha modera maravilhosa Vai lá Bom trabalho Hoje a Caterine tá rodando, hein Digo nada Nossa, o Iona Ele tava tentando subir aqui, mas Tentou, tentou Eu tive que fechar a porta do quarto Tô com um pouquinho de calor, mas faço bem Ai, ai Ih, tá fazendo cena Tá fazendo cena Tá fazendo cena, rapaz Tava fazendo cena Vou ter que ir lá cuidar dele Tá ensinando não coisinha Ai, Jesus Marcos Obrigada, meu amor Coisa linda Só que eu não mereço uma música Mas a gente já tem a nossa música Você quer outra? Ai, minha nossa Obrigada, meu amor Vou pelas duas Mil E quinhentas Estrelinha O patrão Jonathan Marques Fortalece a nervosinha Coisinha Obrigada Coisa linda Obrigada, Marcos Lá da Estrelinha Eu não mereço uma música Ai, ai Olha aí, viu Ele tá dramático hoje É porque tá dodói, né Vou cuidar desse bebê Deixa eu colocar pra cá Você tá vendo aí, né Ô Leandro Que eu acabo me entregando, né Tem um bandido também, Rita Que o senhor abençoe Qual é a música? Não, vou cantar não Eu não vou cantar não Qual é? Vou pedir pra ele cantar aí, né Já que ele tá falando que Só ele que não ganha música Esse engraçado Preparando um chá? Quer não, pode ficar Ô Jonathan Coisinha Obrigada, tá? Obrigada por mandar um montão de estrelinha pra mim Você é maravilhoso, meu bem Ai, para Para, Marcos Eu não vou cantar não Ô, pode parar, hein Vou cantar nenhuma, não Vou cantar nenhuma, não Ensira É... Eu não sei É... Eu já sinal daí diretamente de Coité Péssimo lá da minha terra Cuida do fofinho Eu cuido do fofinho Esse fofinho aí é todo meu, ó Felícia Felícia, Felícia Você para com isso O Jonathan vai te bloquear Felícia Agora aguenta, Jonathan Oi, Bruna Oliveira Tudo bem com você? Eu queria cantar aquela música lá que eu cantei aquele dia, só que eu não lembro a letra agora Ai, ai, ai Pera aí Ih, a música... Parou aí aqui, deixa eu colocar de novo Paciência Só um segundo Achei, achei, bora, bora Estão me ouvindo? Alô, estão, né? Sei que... Só sei que te amo demais essa Não, ai Ô, Leandro, olha a conversa aí, rapaz Ai, Jesus, bora pra frente Voltei, gente Não precisa cantar, tá? Não vou cantar, obrigada Não vou cantar, não É aqui, ó Só uma coisa, né? Vou pegar essa parte aqui dessa letra, dessa música Cadê a Tavá? É isso mesmo Vamos lá Ai, beleza Vocês agora aí, ó Tá vendo? Ele falou que não precisa cantar Ai, gente, eu vou pra frente, gente Deixa eu colocar na câmera de dentro um pouquinho Aqui... Deixa eu colocar aqui Voltou, né, Robins? Ah... Voltou, né, Robins? Você volta sempre assim Do nada E aí? Pô, cheiroso pelo menos Depois de passar duas horas tomando banho Gastando a água todinha, né, Donada? E aí, Neilo? Um salve, Gisele Bom dia Como está? Hum... Eita, Zona Eita, Zona Tá entregando aí, hein? Vou ficar pra vocês me verem aqui rapidinho Peraí, cadê Diogo, Felícia? Oi! E aí? Voltar aqui, calma, rapidinho Mesmo no final Meu pessoal agradece Eu fui digital Obrigada, Zona E aí, boys? Oi, Jonathan Que é isso, meu anjo? Obrigada! Cadê? Fica grande Obrigada! Coisinha da minha vida Obrigada, Pelsinha das estrelinhas O que aconteceu aqui, Jesus? Peraí, gente Valeu a pena Fê, tu tá olhando... Tu tá... é... Uma onda Por quê? Fê... Não, peraí Fê, tu é uma onda, literalmente Como eu posso ser uma onda? Eu sou uma way? Ei, minha filha Cadê minha alterificação aqui, ó É aqui Não se tá validando a ação Não, fez Volta, não Volta Aí... Eu vou avaliar minha... Minha cara aqui Vai dar um sucesso Obrigada! Vamos ver se eu senti esse negócio aqui Eu vou avaliar minha presença Eu vou avaliar minha cara aqui Eu vou avaliar meu irmão Obrigada! Agora a hora é só... A hora é só de time Eu tenho que ir Eu tenho que chegar cedo da rua hoje Porque se não for vai... Vai complicar um pouquinho Fala Guilherme, tudo bem? Cadê meu fone? E aí, Fernando? Tá bom, meu bem? Chega mais? O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, eu me refiro a ser engraçada Você me acha engraçada? Jesus... Pera aí... Eita nós, Marques Tá enchendo meu bolso, né patrão? Tá enchendo meu bolso? Obrigada, meu amor de coração, tá? Obrigada por mandar mais... Mateus 15.016, na verdade Opa! Ai, obrigada! Obrigada, Jonathan, Marques Obrigada! Coisinha Deixa eu fixar... Ah não, pera aí Deixa assim Deixa assim Oi, Jaqueline! Jonathan Coisinha da minha vida Bora! O que é isso? Um assim? Cantar minha voz é linda? Sei cantar não, mas sei Ai, Jesus Tô te vendo, hein? Ai, ai! Jonathan continua Continua enchendo meu bolso Ai, ai, obrigada! Obrigada, coisinha De coração pro mais esquentão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Bora, banda! O contrário do Salenha de Sete Vidas O que eu tenho com o Jonathan é pra sempre O que foi, Jaqueline? O que foi, Jaqueline? Eita! O que é isso? Oi, André, beleza? Oi, André, beleza? O Leandro, ele é esperto, né, Leandro? Isso me faz lembrar do Jackson O Jackson que fica rapidinho pros... O pessoal fica enchendo minhas estrelas Ai, ai, obrigada André Luiz Pelas 75 estrelinhas Obrigada Marcos Pelas 10 estrelinhas Que foi, Jaqueline? Que foi, Jaqueline? Que foi? Vem aqui O que que você observa, hein, sua donada? Chegou aí a Jaquie A Jaquie Eline Só observa, né? Você observa, mas não tá entendendo nada Se tiver, finge que não tá Aí faz igual o Leandro, né, Leandro? Finge que não tá entendendo esse... Esse ribulis Ai, Jesus, gente Eita, o Robert! Nossa, Jonathan! E cai fora! Oi, gente! Cai fora não! Cai aqui! Na minha vida! Felicia! Felicia! Para com isso! Com todo respeito a você, Jonathan! Cara, que é isso, mano! Tô só mandando umas na cara do Jonathan hoje Ele não aguenta não, viu? Ele vai fugir de mim! Tô vendo, tô sentindo! Obrigada, meu amor! Não é isso aí, estrelinha! Obrigada! Coisa linda! Desafios são para os patrões ficar aí fora! Ai, ai! Tá vendo, André? Tá gostando? Que bom! Fico feliz! Eu vou mandar um Jonathan vai ficar com raiva de mim Mas eu vou mandar! Ô, 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 ô Jaqueline! Ele não tá barão hoje não! Ele tá tubarão! Vocês nem vão entender! Mas tudo bem! Ele não tá barão não! Ele tá tubarão! Pode confiar! Ai, Jesus, cara! Fico com raiva não! Tô só brincando com a Jonathan! Eita, Robert! Vocês são tudo é esperta, né? Manda aí na carota mesmo dele, assim, sem brincar! A outra vez que eu fizesse isso... Te coloquei mal pesado! Nada, 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 gente! Esquece aí! Ele já me ajudou muito, Jonathan! Que isso! Tá aí sempre me ajudando! Sempre fortalecendo, né? Ajudando eu a pagar as contas! Esse é danado! Esses patrões top! O Leandro também, né, Leandro? O Robert, né? O Robert, né? O Robert esse mês nem vai lupa a minha cara assim! Entendeu? Eita! Ô, o Robert! Ih, Robert! E aí, ó! Mandou desafio, né? E eu não deixo o Jonathan fugir dessa vez não, viu? Vou pegar ele assim, ó! Pelo pescoço! Melhor não! Brincadeira, gente! Brincadeira, brincadeira! Brincadeira! Diga nada! Parabéns quem tá completando o ano! Oxe! Nem vi! Tá gostando de ver, né, Jaqueline? Tô só jogando aí as coisas pra cima do... Do Jonathan! Tá vendo, né, Jaqueline? E eu brinco em serviço? Não! Não brinco! Tô cuidado, viu, Jonathan! Você cuidado com isso aí, viu? Porque ele não brinca, não! Para conhecer que você não vai mandar 200k! Então você deixa de conversa! Chega! Para! Deixa de ser afrontoso! Você vai lá mandar 200k! Deixa de brin... Tá querendo enganar quem aí, rapaz? Mas olha só! Aqui, ô, Rovince! Se tu quiser testar se ele manda mesmo, viu? Se tu quiser testar se ele manda mesmo, aí tu manda os 44 e a gente testa, né? Se ele mandar, tá ótimo! Se ele mandar, ainda tá muito ótimo! Confia, confia! Ai, ai, obrigada, Joana! Até obrigada, meu amor! De coração, pelas... Já deu certo? Com certeza! Espero que tenha um almoço gostoso hoje! Aqui naquele dia lá, Leandro, que eu pedi aquele negócio lá, que era Franca Tupiri... Nossa! Você não tem ideia! Oi, gente! Vocês estão querendo dividir as estrelas aí? Não, hein? Pera aí! Quem ganhou esse negócio aí sou eu, viu? Uma vez o Robert me mandou 100 mil! Não foi, Robert? Foi em... Outubro do ano passado! Faz um ano! Ó! Faz um ano! Ó, verdade! Vocês... Ô, Robert! Faz um ano que você me mandou... Um dia, no mesmo dia, o Robert me mandou 100 mil estrelinhas! Eu juro pra vocês! Isso faz exatamente um ano! Foi em outubro do ano passado! Mas tá em outubro, né? Estamos! Exatamente! Outubro do ano passado! Se eu não me engano! O Robert me mandou 100 mil estrelinhas! No mesmo dia! 100 mil! Esse dia foi... Nunca esquecerei ele esse dia, viu? O Robert! Qualquer... Hora dessa... E tá bom, caizinha! Pra mim, vocês já me ajudam demais, viu, Jonathan? Ó! Esse aí é o amor da minha vida! Que isso, menino? Brincadeira! Falando esse dia... Você... Você é meu apoiador topizeira! Foi isso que eu quis dizer! Jaqueline, olha eu! É hoje não, mas foi esse mês! Eu não lembro, foi dia 4 ou dia 5 de outubro que você me mandou 100 mil estrela! Eu acho que foi mais ou menos entre o dia 4 e dia 5 de outubro do ano passado! Já faz um ano, já! Foi no começo do mês que você me mandou 100! Foi final não! Foi começo! Hoje é dia 26! Foi dia 4 e dia 5, entendeu? Foi top esse dia! Nossa! Eu chorei tanto nesse dia! É sério! Eu comecei a chorar! Ai, Jesus! Ai, minha Nossa Senhora, viu? Nossa, Jonathan! Muito obrigada por fortalecer tanto aí pra mim hoje, tá meu amor? Coisinha linda! Amor da minha vida! Joga essa, Felice! Joga essa, viu? Com todo respeito, viu? É brincadeira, viu, Jonathan? É brincadeira! Quanto será que dá um milhão de estrelas? Quanto será um milhão... Não, quanto será... Não sei quanto será! Não sei quanto é, não! Um milhão de estrelas! Em dinheiro eu não sei! Eu sei quanto recebo! 100 mil estrelinha dá 5 mil reais! Depende! Depende! De quanto tá o dólar! Entendeu? O dólar tá quanto? 5 e 30, né? Mais ou menos! Então 100 mil estrelinha hoje estaria dando 5 mil e 300 reais! Entendeu? 100... Não! 100 mil estrelinha... 100 mil estrelinha daria hoje mais ou menos 5 mil e 300 reais! Pra mim! Agora vocês comprando isso aí, eu acredito que vocês vão pagar bem mais! Com certeza vocês vão pagar bem mais que eu vou receber, né mãe? Tudo bem! Ai, ai! Oi Cláudio! Tô inspirada hoje? Será? Ô Cláudio aí conseguiu mandar 75 estrelinhas também! Cláudio! Obrigada meu amor! Valeu aí de coração, tá? Muito mesmo obrigada pelas estrelinhas! Beijo pra você! Me dá pra você ter uma boa sorte de programme! Ai meu paj! Com certeza os melhores apoiadores eu já tenho né? Sortuda que eu sou, né não Marcos? Eu sou muito sortuda! Abençoada melhor dizendo! E aí, Paulo, tá beleza? Eu já estou com fone E aí, Rosenildo? Que isso aí, Genei? Vai, Caminho, pra frente Eu deixei de agradecer algumas estrelinhas, não, né? Se eu deixei, peço desculpa Obrigada mesmo, gente Nossa, nós estamos com 18 mil estrelinhas Ai, que coisa boa Ai, obrigada É mesmo? Você gosta, Jaqueline, da minha clave? Fico feliz, tá? Ah, é? É, então Então eu perco o mil aí nessa brincadeira, né? Eu perco o mil aí, então Mil vai pra nossa queridíssima Mas tá bom? Meu amor Olha, eu tô até esquecendo de agradecer as estrelas Vê isso? Vê se pode Ai, Jesus Ô, Marques Obrigada, meu amor Esse coração é um pouco mais quentão, tá? Você é meu amorzinho Eita, nós 60, 70, 80 Meu cabelo é lindo, obrigada Meu cabelo é lindo, obrigada Fala, Marciello Fala, Marciello É isso mesmo É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Não? Não, peraí Vocês estão... Não, gente, peraí Peraí, eu tô confusa Deixa eu ver essa conta aqui de vocês de novo Deixa eu ver essa conta de novo Então, um milhão Ah, tá Peraí, não Peraí Ai, Jesus Eu já tô tentando entender aqui essa lógica de vocês, meu Hoje, hoje, meu Peraí Ai, Peraí Peraí Se 100 mil estrelas São 6k Gente, é isso não Oxi É isso mesmo? Uai Sério? Não, não é tudo isso, não É isso mesmo? Eu me enrolei toda a variança Nossa! É isso mesmo Eu sei que deve ser 60, mas eu não tô acreditando que seja isso tudo, não Não, peraí Sério? Viu? Olha você me explicando uma conta aí que eu sei, viu? Olha onde tá, para Não, porque não é possível que seja tudo isso em dinheiro É isso tudo mesmo? Peraí, 60 mil em dinheiro? Menina, isso é dinheiro demais Dá pra dar entrada no apartamento Dá pra comprar um carro Não? Não, primeiro o apartamento É, então Dá pra comprar um apartamento É, dá uma entrada boa na parcela de um apartamento Que isso, mãe Isso é dinheiro demais Olha Digo nada Bora Bora, Daiane e Cristina Minha queridíssima Como está? Daiane e Cristina É o nome de uma prima minha Obrigada, Jonathan Por mais dozentão, tá, meu amor? Não, porque não faz sentido que isso tudo não Engenheiro não É isso mesmo? Nossa Nossa, é isso mesmo, Felícia Ai, meu Parei, gente Parei, parei Chega, chega Nossa, é muita coisa E aí, Adriano Bom dia, bom dia Bom dia, Fábio Fábio e Rafael Obrigada, pessoal, por deixar o like também pra nós Nossa, porque é muito dinheiro, né? Mas também é muito estrela, né, Felícia? Mas é isso mesmo, tá certo Eu tô toda confusa aqui já Manda mais Beleza, Jaqueline Pois é, né? Ah, bonita, Jaqueline aí só Inclusive, gente, estamos terminando A carga já tá aqui, tá? Mais quatro minutinhos aí E estamos chegando aí no destino Pra entregar a nossa carga de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da carga Porque eu gostei muito Ela é muito linda Tá muito bem feita Feita no WG3D em WhatsApp Aliás, a carga Esses pneus tem no jogo E foram colocados aí Pro rodotrem Oi, Igor, tudo bem? Ai, ai... Oi, Thalia Deixa eu fechar isso aqui O negócio da tela Agora sim Dezenove mil, hein? Eu estou esperando ele completar o contrato do Sá Ai, ai... Ai, ai... Ai, obrigada, Robert Obrigada pelo carinho, tá? Ah, Leandrão, é mesmo Essa conta aí tá meio diferente, não tá, não? E eu achando que era 600 Ai, Jesus, hein? Vou indo nessa Não vai, não Mas não deixa Vem aqui Onde é que você acha que você vai? Ih, já era Ih, Jonathan Agora já foi Mas não deixa não Pera aí, meu amor Calminha Calminha Coisinha Calminha que eu também já vou terminar Você vai junto com a gente Obrigada, meu amor De coração Por mandar mais nos então Você é top demais Olha aí, puxando ele pelo pé Leandro, você segura ele num pé que eu seguro ele no outro Tá bom? Bora Não é não aí, ó, tá vendo? Só mais dois minutinhos, meu amor Segura o pé nele Eu seguro o outro Ô, Robert Segura a mão Segura a mão É, deixa eu ver O Marcos segurou a outra mão do Marques É, agora eu quero ver se ele vai Vai não Vai ficar agora Você vai ficar, hein? Só assim Ai, Jesus Deixa eu finalizar também Ah não Então sendo assim eu sei que você não precisava, meu bem Tudo bem, vai lá Desculpa Desculpa, Marques Vai lá, meu amor Foi mal Beleza, Felicia Você também vai? Vai não, não deixa não, brincadeira gente, é só brincadeira, tá? Jonathan Vai lá, meu anjo Ó, beijão, tá? Se cuida Se cuida Que eu tô de olho em você Obrigada, tá? Por hoje Obrigada por vir aqui Obrigada por me ajudar tanto aí nas estrelas Muito obrigada Muito obrigada pelo seu apoio, Jonathan Muito obrigada Ó De coração Muito obrigada por hoje, tá? Coisinha Deixa eu deixar aqui, ó Deixa eu deixar aqui, ó Vai, vai Aqui, gente, ó Prontinho, chegamos Com certeza Com certeza Com certeza, Leandro Eu, pelo menos, sempre Aí Gente, por hoje é só Agradeço demais a presença de vocês Vou colocar esse aqui mais pra cá Pronto Lindo a carga de hoje, né? Vocês gostaram também? Muito obrigada A todos de coração pela presença Obrigada Obrigada, meus apoiadores Obrigada, especialmente O Jonathan Marcos Que hoje Fez a boa aqui pra mim Muito obrigada Obrigada a todo mundo Jaqueline Leandro, Robert Também O Marcos Acamine Que também tá sempre aí, né? A todos vocês Eu desejo um ótimo dia, tá? Desejo um ótimo dia Oi, Supermarc Quanto tempo Um ótimo dia pra vocês Que seja abençoado A Nervosa A Nervosa está indo Eu retorno amanhã No mesmo horário A partir das Oito horas da manhã De oito a onze Mais ou menos Estarei novamente amanhã, tá bom? Muito obrigada Pelo carinho Obrigada aí O Luiz que apareceu aí No finalzinho também Luiz, obrigada pela presença Volte amanhã Boa tarde É isso, gente E desejar também Uma boa recuperação A nosso querido Marcos Ele já já vai tá bom todo, tá? Nossa senhora Beijo Fui Tchau, gente Todos vocês Boa tarde Até amanhã Beijo E aí Tchau, gente Tchau, tchau